Olha só, olha só você, estamos aqui, estamos ao vivo, olha aí, voltamos com o nosso ao vivo aqui, Papo Zero com o Silvio Romero, ao vivo novamente, depois desse recesso aí de Natal que eu dei para os meus diretores, o meu diretor me deu um recesso, ele está me procurando hoje, mas mesmo assim, boa noite para você, meu diretor, e todos vocês também que estão assistindo, boa noite a todos vocês, olha aí, Papo Zero, voltamos ativa, voltamos aqui ao programa ao vivo, poxa, depois do recesso de carnaval, tivemos aí o apoio nesse carnaval do nosso amigo Cláudio Hot Folia, que fizeram um carnaval maravilhoso aqui na Bactituba, com o apoio da Oliveira Ambev, nossa amiga doutora Bruna, que, poxa, fez um trabalho maravilhoso, saiu um monte de mídia aí, um monte de portal aí, parabéns doutora Bruna, parabéns minha amiga Jamile, Piroca, todos vocês, por esse excelente trabalho que foi feito no carnaval aqui, esse ano em Abaitetuba, eu fui, eu dei uma fugida no carnaval, ele diretor, você vai ligar essas luzes aqui ou não, vai ficar só nessas? Se tá de boa, se tá nessa aí, tá top, tá top. Eu dei uma fugida nesse carnaval, fico com a minha esposa lá pra Paragominas, olha ele aí, até entreguei minha convidada, fui lá pra Paragominas, saí de Abaité, fugi nesse carnaval, saí um pouco da mão dando barulho, fui lá pra casa da minha sogra, inclusive, beijo aí minha sogra, meu sogro, minha cunhada, me receberam muito bem em Paragominas, inclusive, pessoal de Paragominas, em breve, vai rolar uma parada bem legal pra vocês aí, que eu vou estar divulgando, beleza? O Papo Zero, então, primeiramente, deixa uma curtida nesse vídeo aí, poxa, deixa um like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, você que veio por conta da nossa convidada, muito, muito, muito obrigado e fique à vontade, tá? Puxa uma cadeira, sente no chão, fique à vontade, o Papo Zero, ele vai ao ar toda segunda e toda quinta-feira, sempre às 8 horas da noite, aqui no YouTube, aqui nesse canal, tá? Hoje o nosso programa é de número 29, então quer dizer que tem outros 28 programas aí, com outros artistas também, empresários, pessoal da política, da música, do futebol, da comunicação, vários convidados bem legais pra você assistir, tá? O Papo Zero, ele é um esforço coletivo, né? Ele acontece graças ao apoio de alguns patrocinadores, alguns apoiadores, dos quais eu tenho que agradecer eles aqui agora, tá? Primeiramente, quero agradecer bastante ao estúdio aqui, né? Estúdios de Rocha, nossa casa aqui, onde hoje está contando com a direção do meu amigo JP, no Toque da Nave, depois também conta com a direção do meu amigo Juju, Julián, agora é acadêmico de música, né, moleque Julián, Julián não é mais músico, só agora é acadêmico de música, passou na Federal, tá estudando música, muito legal, meu parceiro Juju e meu parceiro Ednei também, meu nosso, Ednei é o patrãozão, dono da porra toda aqui, nosso patrão aí, valeu pelo apoio de sempre, é Estúdios de Rocha, que tem o programa aí, principal da casa, é o De Rocha Podcast, que vai ao ar toda quarta-feira, às oito horas da noite, ontem teve o programa aqui com, como é o nome do brother que veio ontem? Aguinaldo. Top Hair. Top Hair. Top Hair. Não, Top Hair Design. Nobre Hair Design, veio aqui ontem, muito legal, enfim, é toda quarta-feira, oito horas da noite, De Rocha Podcast. E lembrando que o estúdio está aberto para vocês verem fazer o seu programa, tá? Voltou, não é isso mesmo, diretor? Estamos divulgando de novo, então entra em contato lá no Instagram, arroba de rocha, underline podcast, para você estar marcando, para você vir fazer o seu programa aqui com a gente, beleza? Continuando também, contamos com o apoio, com o patrocínio de AIS Malharia, AIS Malharia, você já sabe, ali em frente à Praça da Bandeira, ao lado da sua email, o armarinho mais completo da região, a Malharia mais completa da região, atende desde as pessoas aí que tem Malharia em casa, que tem costura em casa, também para você que tem que comprar o uniforme escolar do seu filho, então é só um botãozinho às vezes, tem que comprar uma nessa Malharia, e lá você encontra, tá? Frente à Praça da Bandeira, ao lado da Sao e Mel, e essa Malharia que tem aí a coordenação da Ana Silva e da minha tia Delma, tia Delma, beijão para vocês. E lá em Guarapé-Miri tem a coordenação da minha amiga Giane, Giane também para você, forte abraço, tá bom? Também contamos com o patrocínio de Mial Doceria, a Mial Doceria que tem aí a coordenação da minha esposa, né, Bazinha, que hoje não veio porque está trabalhando bastante para esse Mial Doceria, está exigindo muito, qual é o papo? Vai rolar agora a Páscoa, está perto, né? Parece que não, mas está muito perto a Páscoa, está muito perto mesmo, então já é importante que você siga lá no Instagram, rouba Mial Doceria, para você saber quais são os produtos que vão sair para a Páscoa, tá? Vai ter coisa para criança, vai ter coisa para namorado, vai ter coisa para casado, vai ter coisa para amante, vai ter um monte de coisa, mas vai lá no arroba Mial Doceria para você ficar sabendo das novidades, beleza? Mial Doceria, que como eu falei, tem a coordenação da minha esposa, Bazinha, beijo para você, meu amor, como você está me assistindo agora em casa. Que mais? Também contamos com o patrocínio de veterinária Silvia Valéria, consultório veterinário Silvia Valéria também, contando aí, está patrocinando o Papo Zero, muito obrigado, tem a coordenação da Silvia Valéria, que além de oferecer todo o serviço animal, médico veterinário animal, também está oferecendo o serviço de estética animal, serviço de grume, agora você pode levar seu cachorro, seu gato para tomar um banhinho lá, sai bonitinho, sai com a orelhinha ali, quando é menina, eles botam pedrinha, quando é menina, eles botam gravatinha, é bacana, é muito legal, de verdade mesmo. Silvia Valéria Veterinária, você encontra no Instagram, arroba Vete Silvia Valéria, você encontra assim no Instagram, e por lá você tem o link para o WhatsApp, para você estar marcando, você está levando seu animal, e virou o ano agora, tem que vacinar teu cachorro, tem que atualizar, você que cuida do seu cachorro, vai lá, ah, mas meu cachorro é novo e tal, vai lá, faz uma carteirinha de vacinação nova, e vai fazendo a vacinação todo ano do seu bicho, beleza? Muito obrigado aí, Silvia Valéria Veterinária. Que mais? Por último, e não menos importante, também contamos com o patrocínio de Escritório Quaresma, Escritório Quaresma, que tem aí a coordenação do meu amigo Felipe Quaresma, que há 18 anos está aí prestando serviços contábeis para a nossa sociedade, a Baitetuba, pessoas físicas, jurídicas, e também agora a pessoa civil, Romero, está tendo apoio do Escritório Quaresma, que você encontra no Instagram com o arroba Escritório Underline Quaresma, tá? Lá você tem o link para você ir, ter o seu atendimento, no WhatsApp e tal, também se você quiser ir lá no local físico, fica na rua Coronel Pedro Borges do Rego, 1428, fica lá próximo ao Hospital de Santa Rosa, na rua da RedeTV, não tem erro, é umas duas casas antes da RedeTV, não tem erro, tá? Vai lá, pessoal super educado, super gentil, vai lhe atender muito bem, tá bom? E Escritório Quaresma, pelo patrocínio e pelo apoio, muito obrigado, tamo junto, tá bom? Então, acho que foi isso, né, diretor? Foi já de patrocinador, finalizamos, né? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês novamente. Eu queria dizer que hoje é um dia muito especial, hoje é um dia muito especial, por quê? Por que, meu diretor, um dia muito especial hoje? Por quê? Porque eu estou recebendo uma grande amiga minha aqui, uma pessoa que eu sou muito fã do trabalho dela, sou muito fã dela, vou contar aqui como é que a gente se conheceu, foi uma situação bem legal, vamos contar aqui já já, mas antes de eu te contar, quero que todo mundo receba muitos aplausos, minha convidada é Laila Marques, Laila Marques, aplausos! Laila, minha querida, boa noite. Boa noite, Silvio, tudo bem? Eu estou ótimo, e você, como é que tá? Ah, agora melhorou tudo, só o fato de estar aqui com você hoje, já é tudo. Poxa, muito obrigado, Laila, de verdade. Lailaí, como é que você quer que eu te chame? Lailaí, como é que as meninas vieram aqui, era outro nome que elas deram? Tia Lila. Tia Lila, mas eu não vou chamar a Tia Lila, só que eu vou chamar, posso chamar Lila? Ótimo. Então pronto, vou ficar com a Lila, tô vendo aí? Pode chamar do jeito que você quiser. Pode chamar, meu amor, também? Do jeito que você quiser, a tua esposa não ficando com ciúme pra mim não, não é problema. Não, meu amor tá assistindo a gente, ela sabe que é melhor demais. É, com certeza. Lila, primeiramente, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui no meu programa, de verdade. A gente já tinha ensaiado esse encontro, né, esse programa ainda não tinha rolado, até porque também eu tava esperando uma situação, uma ocasião especial. Já 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 iremos falar sobre, né, que você tá aqui, trouxe com você pra mostrar aí. Olha aí, meu diretor, tá aberto aí, meu diretor? Pra mostrar pra galera já já. Vamos falar sobre a sua premiação, né, esse do Baile dos Artistas, muito legal. Parabéns já de antemão pra você. Só que assim, Lila, todo mundo que vem aqui no meu programa, artistas, comunicadores, comediantes e tal, eu gosto de procurar saber o que que compôs a bagagem cultural daquela pessoa, sabe? O que que fez aquela pessoa ser o que ela é hoje. Eu gosto de entender essa trajetória cultural. Então, pra isso, eu queria te perguntar... Tu é daqui de Abaitetuba mesmo, né? Sou. Você é daqui de Abaitetuba, beleza. A minha família é de Abaitetuba. Você é de Abaitetuba, sua família é de Abaitetuba. Mas eu queria saber lá da pequena Lilaí, da Lilaí ali de 5 anos, 6 anos, quais são as lembranças que tu traz desse período? Onde era que tu morava? Qual era o bairro que tu morava? Onde é que tu estudava? O que que tu traz de lembrança desse período que tu pode estar apontando pra gente? Olha, na verdade, a minha família, meus pais, né, são filhos de Abaitetuba. Nasceram aqui do outro lado, num rio chamado Sarapuquara. Sim, pode crer. Mas eu já nasci em Moaná, na ilha do Marajó. Sim, hein? O meu pai foi passear com um amigo dele lá pra Moaná. E esse passeio dele, ele passou 43 anos pra lá. Caraca! Desculpa, que é engraçado. A maioria de nós nascemos em Moaná. Nós nascemos em Moaná e eu morei em Moaná até os 8 anos de idade. Pode crer. Vocês são quantos irmãos? Nós éramos 11. Caraca, o pessoal gostava de fazer filho lá, né? Por certeza, porque na verdade eram 13, mas aí perderam 3, né? E nós ficamos 11, mas ultimamente nós perdemos 3 irmãos no espaço de um ano e meio, né? Nós perdemos 3 irmãos dos 4 homens, só tem um, porque o outro, na verdade, é irmão de criação, que é sobrinho, filho da minha irmã mais velha. Mas foi criado com o irmão mesmo. Pode crer. E era lá, como você falou, foi em Moaná, sabe? Moaná, na ilha do Marajó. E aí, tu morou lá até os 8 anos? Morei até os 8 anos, com 8 anos, e eu fui pra Belém, pra uma casa de família. Foi mesmo? Foi. Mas e antes de tu ir pra Belém? Que é aquela lembrança que tu, lá em Moaná, tu estudava? Não. Como que era lá? Não, a gente morava num chamado, rio chamado Atuá, né? A gente morava num médio rio Atuá, e a gente trabalhava na lavoura. É mesmo, pode ser. Seus pais são lavradores, então. Meu pai fazia roça. Eu, com 5 anos de idade, eu tava na roça, quebrando milho, cortando arroz. Caraca. Né? Aí, pra te ver, eu nessa idade, eu tenho esse tamanho, agora tu me imagina com 5 anos. Era assim, parece um ratinho, lá no meio do milharal, né? E aí, a gente saía de madrugada, pegava a canoa pra ir pro roçado, e aí quando a gente voltava, que a maré tava seca, a gente vinha pela estrada, né? Tinha aquele tapiri lá na beira da roça, né? Aí lá, a gente tomava mingau de manhã, a gente almoçava, a gente merendava, a gente tomava café. E vocês frequentavam escola nesse período? Era trabalho ali mesmo e tal? Era trabalho, né? Nessa época, a dificuldade das escolas era muito grande, não era como era hoje, né? Eu lembro que a gente, eu cheguei a fazer alfabetização, mas eu acho que não cheguei a estudar um ano. Aí eu fui pra Belém, pra casa de uma família, né? Foi trabalhar... Não, eu fui levada, na verdade, pra casa dessa senhora, que eu fui trabalhar de babá. Agora, tu imagina uma criança com oito anos de idade pra cuidar de outra criança. Caraca. E aí eu morei nessa família até os treze anos de idade. Passei cinco anos. Como que foi esses cinco anos, assim? Porque, tipo assim, tu saíste de... tu foi mora em que bairro, né, Belém? Lá no bairro da Campina. Bairro da Campina. Campina que é o centro, né, de Belém e tal. Isso. Lá, eu morava ali na Campos Salles, entre a General Gurjão e a Carlos Gomes. Pô, pode crer que faz parte do setor histórico de Belém, né, o bairro da Campina. Então, imagino que no período que tu tava lá era um bairro da Campina. Eu morava com a família Noronha. Eu acho que tu ouviu falar de um jornalista que tinha, que trabalhava na província do Pará, o Sérgio Noronha. Sim, acredito que sim. Sim, sim. Eu morava na casa dele. Eu conheço, tem um outro jornalista também, Noronha, não lembro, da RBA, mais recente também. Não vou lembrar o nome dele, mas de sobrenome Noronha também. É, deve ser parente. Você morava na casa dele, legal. Eu morava na casa dele. E como é que foi essa dualidade de ter vindo do Aná e chegado em Belém, no bairro da Campina, naquele... Como foi essa dualidade? Olha, foi uma situação, assim, muito difícil, né? Porque a casa onde eu morava, a senhora com que eu morava, ela... Eu não era, dizia assim, que a vida era o mar de rosas. Certo. Porque quando a filha dela se mudou, ela não deixou que eu fosse com a filha dela. E eu fiquei morando com ela. E aí, eu já passei a fazer os serviços da casa, né? Ela era doceira e trabalhava muito. Naquela época, os bolos de casamento eram aquela imensidão. Sim. E eu, com nove anos de idade, eu já aprendi a fazer bolo. Ah. Já fui aprendendo a cozinhar. E aí, eu fiquei com ela até uns 13 anos. Só que ela era muito ruim comigo, sabe? Certo. Ela... Eu apanhava para esse boi ladrão, sabe? Caramba. E aí, como diz o ditado do pessoal, eu fui vítima de um trabalho infantil, na verdade. E aí, eu voltei para a casa da mamãe, né? Quando eu estava com 14 anos, nós... Infelizmente, isso não é uma realidade, né, Ilay? É. Hoje em dia é muito difícil. Muito menos, mas ainda... É muito difícil. Mas, antigamente, era o que a gente tinha. Sim. Muita coisa mudou. E aí, eu comecei a... Eu vim para a casa da mamãe. E aí, com 14 anos, eu voltei de novo. Mas, nesse período, tu só ficaste trabalhando. Então, tu não tivesse experiência fora? Tu não conheceste Belém? Nada assim? Não, eu saía, assim, com ela. Eu existia em uma casa em Salinas. E aí, a gente ia, final de semana, época de férias. Eu ia com ela, a irmã dela e os netos. Sim. A gente andava, assim, né, para alguns lugares. E aí, quando eu voltei para a casa da mamãe, quando eu estava com 14 anos, nós fomos para Belém novamente. E aí, ela queria que eu voltasse para a casa dela. A senhora que eu autotrabalhava, pode crer. Eu já sabia fazer as coisas, né? Aí, eu peguei e falei para a mamãe que, se a mamãe me deixasse na casa dela, eu ia fugir. Eu não me ia ficar lá. Aí, a minha irmã morava na casa do seu Clodomiro Miranda, que, na época, era prefeito de Barca Arena. E a minha irmã morava lá, na casa dele. E aí, a esposa dele conversou com a mamãe e falou para a mamãe que não me deixasse mais ficar na casa dos outros, a truco de um par de roupa, de um prato de comida, que era para ela arrumar um trabalho para mim. E aí, eu fui trabalhar na casa de um casal, do seu Teófilo Proença, com a esposa dele. Era ele com a esposa dele. E eu fui morar com eles. Aí, eu já comecei a ganhar meu dinheiro. Lá em Belém também? Sim. Já comecei. Era lá mesmo, no bairro da Campina. Era na General Gurjão, entre a Padre Utique e a Campo Salles, a casa que eu morava. E aí, foi que eu comecei a estudar. Com o dinheiro que eu ganhava, do meu salário do mês, eu pagava a mensalidade do colégio. Um colégio que já nem existe, mas em Belém, chamado Fênix Cacheral. Certo. Era um colégio particular, né? Era um colégio particular. Eu, com 15 anos de idade, numa turma de alfabetização. Caraca. E aí, você teve que fazer na alfabetização e tal, por vontade própria. Foi a idade que eu comecei a trabalhar. Ah, pode... E por vontade própria mesmo, né? Por vontade própria. E aí, quando a minha irmã casou, eu fui morar com ela, né? Aí, já, para mim, continuar estudando, eu já fui fazer o supletivo, né? Já fui fazer o supletivo. E daí, que eu já era de maior, foi que eu continuei estudando. Aí, consegui concluir, perdão, o primeiro grau. Nessa forma, foi nessa escola ainda que você... Não, não. Eu estudava lá no Placídia Cardoso. Tá. Mas, assim, tu estudou, né? Tanto é que tu formou, tá aqui, tá contando essa história toda. Mas não é só para estudar, né? Tu conheceu a galera também. Tu tivesse contato com outras coisas, além de estudo nesse período. Coisas de arte, esporte, coisas do tipo. Não. Não, não. Até porque tu tinha teu trabalho, né? Né. Depois que eu peguei a maioridade, a única coisa que eu fazia era sair para ir dançar carnaval. Tu gostava do carnaval. Mas eu, minha irmã, as outras colegas, né? A gente, época de carnaval, a gente não perdia uma festa. Pode crer, legal. É. A gente não saía do rancho, sabe? Sim. As tuas irmãs moravam lá também, Belém? Moravam. Moravam igual tu, trabalhavam também em outros lugares. Sim, tinha mais três irmãs. Na verdade, nós éramos quatro. A gente trabalhava em casa de família. E vocês se comunicavam, mantinham um contato legal, legal. E aí, eu tenho uma irmã chamada Nina Ir, que é a mãe do Renatinho. Sim, manda um abraço, inclusive, aí, Renato. Estou falando com a tua tia aqui, ó. Está aí, mandou mensagem para mim. Sim. E aí, a gente saía para ir para a festa, para ir para o carnaval. Aí, só ia para a casa da mamãe, época de férias. E eles continuavam morando em Moaná. E a gente, época de férias, ia para a casa da mamãe. Mas, além de carnaval, qual era o outro baile que tu era? Carnaval mesmo, só que tu... Não, quadra Junina, né? Fechava aquele terreiro lá na rua, né? E shows, assim? Tu viu show de banda, contem-me, né? Mano. Qual as bandas que tu não viu? Para ir no show do Pinduca, eu saía fugida. Pode crer. Tu ia, mas tu ia mesmo, não tinha? Eu ia com a minha irmã, porque a gente saía junto, né? Mas, todo final de semana, todo sábado. Aí, uma vez, nós fomos lá para o show do Pinduca. Lá no ginásio do Remo. Porque era assim, a gente não frequentava qualquer setor, né? A gente era pobre, mas era chique, né? Claro. Era o ginásio do Remo, era Sesc, era Sub-Sá. A gente... Era os clubes mesmo. Ah, mas com certeza. E como é que vocês tinham acesso aos clubes? Ah, a gente pagava o nosso ingresso, né? Porque veio um convidado aqui, não foi o Armando? Da outra lá, você conhece, né? Sim. Ele falou que ele era só em todos os clubes. Ele entrava na mala dos carros, entrava em todos os clubes de Belém e entrou. Não, não, não. A gente não chegou a fazer essas aventuras, não. Certo. A gente pagava o nosso ingresso, a gente trabalhava, né? Sim, sim, sim. Ganhava o nosso salário. E aí, a gente pagava. Chegava no final de semana, olha. A gente se reunia, a galera lá das domésticas, né? O time das domésticas. Legal, pode crer. Do colega. Aí, olha. A festa em tal lugar. Aí, a gente já se arrumava e já ia. E como é que você mantinha o contato entre vocês? O time de vocês? É porque, assim, trabalhava... Próximo. A gente era conhecido e quem estudava, né? Também estudava à noite. Legal, legal. Só que também que estudava à noite, aí já se combinava. Porque hoje a gente manda um WhatsApp e resolve rapidinho o tipo de WhatsApp. Com certeza. Mas na época... Era só o telefone de fio mesmo, o pessoal. Aí, Pinduca, você viu bastante. Qual outra banda que você lembra de ter visto? A gente só viu. Viu o Veriquete. O Veriquete, o Arilô. O Arilô. A mãe era fã de Arilô. Pensa pra dançar uma lambada. Pode crer, é legal. E aí, sempre foi que tivesse essa tautura aí. Então, dançava pra caramba. Não, nem pense, mano. Dançava adoidado. E aí, rodava e dançava com um, dançava com dois, com três. Colocava, assim, aquele salto, sabe? Pra aparecer mais um pouquinho o tamanho, né? Aí, colocava, assim, um salto bem alto. Uma saia rodada. Aquele saião, assim. Pô, olha o tamanho da mulher, né? Aí, no outro dia, tava lá na labuta. Tava. Chegava duas, três horas da manhã. Chegava em casa e dormia. Quando era seis horas da manhã, levantava e já tava nativa. Sabe uma outra coisa que tinha também nesse tempo que eu achava legal? Era os concursos que tinha. Por exemplo, tinha o filme, né? Do Tempo da Brillantina. Aí, tinha o concurso, garoto, de outra volta, garoto. Aí, tinha o nome da trilha. Era. Tinha essa... Você chegou a participar dos concursos aí? Não, não, não. Mas tu chegou a assistir esses parados aí. Não, na época da discoteca. Sim. Rapaz, nem pense. Botava aquele salto ali, tipo, dancing day, né? Rapaz, já virava bicho. É que eu pude crer. E qual era o clube? Qual era o voto que tu ia lembrar aí? Não, a gente nunca te falava assim. Eram clubes, né? É, eram nos clubes que a gente dançava, né? Dançava assim nos clubes, a festa aí quando... Tu lembra o nome dos DJs que eram? Não, porque naquela época não era DJ, né? Não. Naquela época não chamava de DJ, chamava de controlista. Ah, pode crer. Legal. E eles se anunciavam? Davam o nome deles? Sim, sim. Você lembra dessa galera? Era aquele, o Braddock, ele é desse tempo aí, né? Não, não, era assim no... Aí a gente frequentava mais assim na época das festas, das férias, era as festas no interior, né? Quando a gente ia lá pra Moaná, né? Tinha ali, porque não era toda a família, né? Que a gente frequentava. Tinha os lugares aonde a gente ia quando a gente tava no interior, porque o papai não deixava. Ah, entendi. O papai era muito rígido. Em Belém dava pra dar uma... Em Belém dava pra gente dar uma... Dar uma fuga. Uma fuga bacana pra ir ir na festa. Mas quando a gente tava em casa, aí era complicado, porque eu tinha uma cunhada que era a esposa do meu irmão mais velho e era ela que advogava a questão, sabe? É mesmo? É. Como que ela resolveu? Ela... Quando tinha uma festa que a gente tava afim de ir, aí ela começava a agradar o papai, né? Ela levava... Legal. É, ela levava um cafezinho, ela começava a agradar ele. Aí ela falava assim... É... Que o meu irmão mais velho, ele era o meu padrinho, né? Certo. E ela era a minha madrinha, né? E aí ela dizia assim... Olha, te arruma que a gente vai pra festa. Vai falar pra mim. E aí... Eu me arrumava, né? Eu me arrumava e aí... Não tinha fecha. E aí ela resolvia contou o pai... Ela resolvia. E aí ela começava... Ela começava a agradar, né? O papai. Ela começava a agradar o papai, coisa e tal. E aí... Ela ia com a mamãe. Olha, o pai dela que resolve. Aí ela ia agradar o papai, agradar o papai. Aí... Não. Não vai ninguém. Aí quando chegava... A gente já tava com a mala arrumada. Sim. Porque tinha aquela maletinha... Aquela maletinha de madeira, né? Ah, não. Não sei. É, era uma maletinha de madeira, de cedo. Sim, pode crer. Uma maletinha de cedo. Aí tu passava toda a tua roupa, tu dobrava, arrumava. Lá dentro. Porque quando a gente ia pra festa, né? A gente não levava só um par de roupa, não. Não? Como que era? Era quatro, cinco par de roupa. Porque quando tu chegava na festa... Que legal. Sabia dar isso aí, mano? É. Quando tu chegava na festa, tu dançava... Chegava lá, queria saber de dançar. Sim, claro. E aí tu dançava, dançava. Quando aquela roupa tava molhada, aí tu ia lá pro quarto e trocava. Tu trocava três, quatro par de roupa durante a noite. Pode. Pode. Então esse negócio de botar a camara em festa, não é novo não. Isso já existia. Não, não. Era justamente por causa disso, né? Porque vai ficar encharcado a noite toda, não vai. Pode crer. Nem tanto as moças como os rapazes. Ah, os caras também... Os homens levavam. Também. A gente levava ali a nossa malinha com o nosso parzinho de roupa, o nosso perfume. Levava tudo. E não roubava coisa de você? Não, 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 porque tinha o quarto, né? Geralmente as sedes eram em casa de famílias. Sim. Aí tinha o quarto. Aí a gente colocava nossas coisas. Legal, legal. É, porque era assim, pra gente ir numa festa, era uma vez no ano, era de seis em seis meses. Aí, quando tinha a festa, tu tava com fome de festa. Tava com os looks aí até. Mano, nem pense até. Pode crer, que legal, que legal. E aí, ainda tinha mais uma, né? Quando anunciava ali que ia ter festa, tu te programava pra ir lá na festa, já tinha combinado lá com o namorado. Sim. É, porque o namoro era só dançar lá na festa. Porque quando ele ia lá em casa, ele ia só pra conversar com o papai. Não ia pra namorar? Não, ele ia pra conversar com o papai. Mas que caramba. Só tinha uma festa uma vez no ano, só namorava uma vez no ano, o resto do ano namorava com o pai, conversando. É, tinha que escrever lá a cartinha, tá jeito de mandar a cartinha lá pro sujeito. Como? Me conte mais os detalhes dessa história. Fazia a carta lá pra mandar o bilhetinho. Vamos criar uma situação aqui. Chegou o dia da festa. Aí, eu tô querendo namorar contigo. Sim. Aí, como é que é? Eu escrevo uma carta... Não, já tava combinado, já tudo. Do que na escola, nos rolês da futebol... Não, a gente já tinha mandado a carta antes, com a data da festa, o local, tudo. Porque ali, todo mundo se conhecia, né? Entendi. Então, já rolava uma cartinha antes. Já. Tá. Então, a gente já tinha mandado a carta um pro outro. Já. Já tava tudo certo. Tá. Aí, beleza. Aí, chegava no dia da festa, já tava combinado já o negócio. Tudo. Que onda, mano. Era. E aí, namorava só nesse dia. Namorava dançando, claro, né? E aí, quando... Aí, era assim. Quando o sujeito começava a frequentar muito lá em casa, né? Aí, chegava, dia de domingo, o sujeito aparecia lá. Conversava, conversava, conversava com o papai. Aí, ele começava a cismar. E a primeira vez, a segunda, na terceira, ele chamava a mamãe. Ele dizia assim pra mamãe, olha, Rosa, o fulano tá frequentando muito aqui em casa. Procura logo saber quem é e reza o mandamento. Pode crer que onda, mano. Entendente? E qual era o mandamento? Era pra dar o conselho, né? Uhum. E aí... Mas como que era esse conselho? Ah, a mamãe chamar e conversar com a gente, né? Tinha logo que saber quem era. E quando ele cismava com quem era, o cara morria e não via a cara, sabe? É mesmo? Era. Porque era assim. Ele chegava... Que onda, mano. Ele... O sujeito chegava em casa e aí, se ele quisesse, fosse pra servir uma água, um café, ele chamava os meninos. A gente não ia na sala. Ele chamava a mamãe, Rosa, manda o fulano trazer o café. E aí, tinha os meus irmãos, né? Sim. Rapazinho. Era eles que levavam o café, que levavam a água, que nós mesmos, a gente não ia. Aí, quando eu namorado numa irmã tua, era a mesma coisa. Era a mesma situação. Ah, caramba, que onda, cara. Era. Era. O papai, ele era muito, muito rígido. E esses mandamentos? Eu quero ouvir esses mandamentos. O que que era esses mandamentos? Ah, chamar, assim, aconselhar, né? Porque, rapaz, era complicado. Não, mas me conta um exemplo. Se eu tô te falando que a única oportunidade que tu tinha de namorada, os pega do cara, era na festa, mano. E com todo mundo em cima, assim, então. É. E dava pra dar uns beijos? Dava, tá. Ah, então era tanto. Dá, dá pra dar pra dar pra dar a cara, na festa tá. Entendi, entendi. Porque, assim, a advogada dela era boa, sabe? Ah, pode crer, muito boa. Legal, legal. Que é desse lance que tu já até me falou, que a gente vai falar disso, da tua família apadrinharem, né? A tua cunhada te apadrinhou, teu irmão. Aí eu tinha um rapaz que morava bem próximo de casa, né? Ele era um moreno, um morenão, assim, um negão, e a mamãe não gostava dele. Certo. E aí a gente tinha, né? Um namoro, e aí quando a gente se arrumava pra ir pra festa, o nome dele era Orlando. Aí quando a gente se arrumava pra ir pra festa, aí a mamãe dizia assim, olha, ali lá vai, mas quando chega lá, tu não deixa o Orlando dançar com ela. Nossa! Que onda! Aí quando, já pensou, quando chegava lá na festa, tava tudo combinado. E aí quando chegava lá, né, que ele vinha pra gente dançar, e eu olhava pra cara dela, assim, com aquela carinha do gato de bota do Shrek, sabe? Aí ela olhava assim, ela dizia, vai, vai, vai. Aí o homem tinha ficha, dançava. Aí quando chegava em casa, a mamãe perguntava. E aí? Fulano tava lá? Tava. Dançava, dançava. Olha, mas eu falei aqui pra ti que não era pra ela dançar com a mãe. Ela dizia, minha sogra, a menina vai na festa pra dançar, e ele também. Ou o cara chega na festa, vai pagar, né, paga o ingresso, e quando chega lá, vai tirar ela pra dançar, ela não dança, né, ela não vai, vai fazer desfeita, que era, porque era assim. O cara chegava, por exemplo, tu tava lá na festa, eu tava lá, né, toda charmosa, e tu ia me convidar pra dançar, né? Se eu não fosse dançar contigo, tava arriscada a mulher pegar um tapa na cara. É mesmo? Era desfeita que eles chamavam, sabe? Aí, às vezes, quando o sujeito tava bêbado, que a gente também não dançava, quando o cara tava bêbado, né, ela não deixava, aí o que acontecia? Um dos meus irmãos, né, eles iam, quando o cara se aproximava, eles iam lá e puxavam a gente pra dançar, que era justamente pra gente não dançar com o bêbado, pra evitar de confusão. Entendi, entendi. É, a gente tinha, assim, toda essa proteção. Então, tu chegou a dançar com alguém, só mesmo pra evitar uma confusão, tu chegou a dançar mesmo sem querer, mas... Não, porque assim, por exemplo, se fosse uma pessoa, um cara conhecido, porque tu sabe, no interior todo mundo se conhece, né? Sim, claro. E aí, se fosse lá, me convidasse pra dançar, aí eu ia lá, dançar com o sujeito. Aí, os meninos ficavam atentos, né? Quando eu tava lá no meio do salão, aí um lá passava e me tirava da mão dele. Entendi. Entendê? Que já rolava um... É, que era pra... Já rolava uma... Pra evitar a onda. Já rolava uma dinâmica. É, já tinha, assim, toda uma tática, entendeu? Pode crer, pode crer. Isso nas festas lá em Moaná. Lá em Moaná. E as aparelhagens, né? Que tocavam? É, as aparelhagens. Tinha muita aparelhagem boa, tinha uma aparelhagem daqui de Barcarina. Qual que era? Era o som liberal. Som liberal, pode crer. E a porra, aí lá tinha a aparelhagem do seu Antônio Magno. Pensa, mano. Você lembra o nome? Você lembra o nome da aparelhagem? Não lembro. Porque eu gosto dos nomes, acho legal os nomes. É, não, mas eu não lembro muito bem o nome dessa aparelhagem dele. Aí tinha o Clube do Remo. Sim. Que era coisa do Valdemar. Tinha, assim, muitas aparelhagens bacanas, sabe? A festa no sítio valia a pena. Tu chegava às cinco da tarde e tu saía às sete da manhã do outro dia. Obrigado demais, pode crer. Noite toda, mano, ali, olha. Todo mundo arredava a pé. Pode crer. A galera se preparava para ir para ali. Olha, todo mundo brincava, todo mundo se divertia. E eu falo assim, a nossa juventude de hoje, infelizmente, eles não sabem se divertir, sabe? Eles não sabem aproveitar a liberdade que eles têm. Não sabem. Muitos já chegam na festa bêbado, drogados. Já vão arrumar confusão, entendeu? Antigamente, não. O cara ia para a festa, ele se programava ali àquela festa e ele ia para ali para se divertir, para brincar. Chegava lá, encontrava ali os amigos, os colegas. A pessoa ia para brincar, para se divertir. Pensa que o cara, como é hoje, que o cara compra lá o balde da latinha. Mano, era grade de cerveja. Era grades e grades. Pode crer, eu tô de tempo. Olha, festa de arraial. Sabe? Festa de arraial, tá doida. Sabe que aquela família se preparava o ano inteiro para aquele dia. Legal demais, né? Boa, mas chega ali, começou ali aquele leilão, o cara arremata tudo que tem na frente dele. É muito fina, é muito fina essa. Aí, junta ali as mesas. Pô, era uma confraternização. A tua família entrava com as coisas para o leiloar também? Você levava? Não, não. A gente, porque assim, só quem fazia festa, da nossa família, que fazia festa, era a minha irmã mais velha. Inclusive, ela mora lá em Moaná. Legal. Dona Isabel. Beijo aí para Isabel. Beijo para você, Isabel. Para Dona Isabel lá em Moaná. E aí, ela festejava Santo Antônio. Legal, legal. Ela festejava Santo Antônio. E aí, não natava porco, né? Bacana. E era galinha, e era bolo, aquele leilão ali, recheado de coisas. Aí, quando terminava a festa no interior, aí vinha aquela farofada, né? Sim. Aquela famosa farofada ali, que pegava aquela frigideira de barro, grandona lá, aquele resto de carne de porco, e tu jogava farinha dentro, não usava nem colher. Era com a mão, sabe? Mano. Aí, tu tinha... Era diversão. E música. Todo mundo brincava, ninguém brigava, sabe? Não tinha nada... Na verdade, quando alguém brigava, eles amarravam lá na frente, né? Tem isso. Amarrava no pé da seisia. Tem isso. E é bem na entrada também, né? Sim. Pegava o cara, amarrava lá no pé da seisia. E ele ficava lá, olha. Parece uma preguicinha. E aí, eles deixam na entrada, que é para quando um chegar, ver, né? Quando tu chega, tu fala aí que acontece com quem briga. E já fica lá. E até de manhã, né? Olha, mas tinha a festa que o negócio era feio, sabe? Tinha a festa que era feio. Tinha que ter, né? Que jogava de gente na arma, sabe? Uma vez, uma vez, nós fomos a uma festa lá na casa da minha irmã. Primeira vez que eu saí contra a vontade da minha mãe. Eu estava com 16 anos. Nós fomos lá para a festa na casa da minha irmã. Eu e meu irmão. E a gente foi num casquinho, numa canoazinha que mal aguentava eu com ele. Ele remava e eu tirava a água para a gente não afundar, né? Aí, quando passava um barco aqui que ia dar uma alizinha, a gente encostava na beirada. Caraca! Que era para não se alagar. Isso com a malinha de vocês? Não, não. Cada um com a sua malinha. E aí... Legal. Quando chegamos lá na casa da minha irmã, né? Aí guarda a canoa. Rapaz, quando deu uma certa hora da noite, o filho do vizinho arrumou uma briga lá, prenderam ele. Aí ele fugiu. Tu sabe aonde ele fugiu? Na... Na nossa canoa. De ta canoa. Caramba! E aí? E a gente precisava chegar em casa antes do dia amanecer. É? Porque tua mãe... Caramba! Não, porque assim, a minha encomenda já estava lá em casa preparada, porque nesse dia ela chegou daqui de Abaitetuba. Aí acharam de matar um porco, que era justamente para mim não ir na festa. Caramba! E tu foi mesmo assim? Estava lá, o porquinho, a carne do porco lá, tudo pendurado para preparar. Aham. né? Porque ia ter uma domingueira lá na casa do vizinho e eles foram para a domingueira. Paz, olha o rabo. E aí... E aí a gente... Ah, muito bom! Haja a gente procurar passagem. Até que a gente conseguiu. Quando nós chegamos em casa, eram umas seis horas da manhã. Aí o pessoal se arrumou, foi embora para a domingueira. Ficou eu, ele e o papai. E agora? Mamãe falou para mim, se tu deitar para dormir, tu vai ver a surra que tu vai levar. Aí eu peguei, chamei, falei para ele, olha, bora se virar nos 30, porque quem vai pagar o pato sou eu, né? Aí, ele cuidou de rachar lenha e apanhar açaí, mano, e a gente pegou o porco desse que estava pendurado lá e cortamos o que era para salgar, o que era para cozinhar, né? Aí, para nossa sorte, chegou o vizinho lá para ir conversar com o papai, porque o papai era assim, se tu chegasse lá na casa dele, né? Tu chegava para tomar um café, tu almoçava, tu merendava, tu jantava, se tu morasse longe, tu dormia lá. Era assim, ele era uma pessoa que era muito acolhedor com as pessoas, né? E aí, o vizinho chegou lá, olha, mano, nossa sorte, preparamos almoço, eu amassei açaí, aquela, aí servimos o almoço do papai, o papai almoçou, né? Agradeceu a Deus, ô glória, e aí, o vizinho chegou lá e nós olhamos na nossa rede, cambamos na nossa rede, aí, quando foi umas 3 horas da tarde, levanta, faz o café e toma banho, quando a mamãe chegou, estava tudo pronto, na casa estava um brinco, comida, pronta, açaí amassado, né? Aí, eu escapei da surra. Uh, essa sorte, olha só, que, não, porque eu estava esperando que tu ia contar o contrário, ela falou, não, aí mesmo assim, ela falou, não, ela falou, dessa vez passa, mas da próxima. Caramba, pode crer, a minha família, nós estamos daqui do Maracapucu, Maracapucu Médio, aqui do Santa Maria, e aí, Ah, eu sei, eu já fui no Santa Maria. São de lá, meu pessoal de lá, tem minha tia Flor, tem meu tipo Bilota lá, aquele, inclusive, não sei se ainda atualmente, mas na época que nós vimos ali, que apontava o leilão. Sim. Era bem legal, assim, aí passava, aí aquele, pra ter aquele charãozão, cheio de camarão passando, e aí, eu dava 10 reais, eu dava 20, era bem legal, tem essa lembrança, nesse período, festa no interior, e era isso, de amarrar o cara lá na entrada, a gente chegava, tinha um cara amarrado, lá na frente. já era pra dizer. Ei, mano, dá um cigarro, dá um cigarro, aí o cara é amarrado lá. Aí alguém fala, ó, tá vendo como tu briga, é isso que acontece contigo aí. É. Legal, legal, e aí, e aí, e aí, aí com, aí nesse período, tu já foste também, é, já tava trabalhando, né, também, já tava fazendo teu dinheiro, né, e tudo mais. É, eu trabalhava como doméstica, não, eu não concluí meus estudos. Certo, mas tu fez, tu fez o, tu falou até pra mim, tu começou, tu fez o alfabetização, depois tu fez o... Eu, 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 eu fez até a oitava série. Até a oitava série. É, porque assim, quando eu terminei, quando eu terminei, né, o primeiro grau chamado, foi na época que eu fiquei grávida, que foi o, 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 que é o meu primeiro filho, né, e aí eu não tinha quem, quem ficasse com ele pra mim estudar, né, aí eu tive que parar de estudar. E aonde que tu morava? Eu morava em Belém. Tu moravas em Belém, e aí tu já, mas e aí, como que era esse, como que foi esse período de tu ter, tua gestação e tudo mais, como é que foi esse lance aí? Olha, foi, foi um pouco complicado, sabe, Silvio, porque foi assim, eu, eu fui mãe solteira, né, e eu engravidei, eu nem sabia que tava grávida, né, o pai dele faleceu num acidente, e eu fiquei sozinha com ele, quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava só, e foi uma fase muito difícil, porque o meu pai me renegou, né, eu passei cinco anos sem ir na casa do meu pai, ele dizia que, pra ele, eu era uma filha morta, e, eu tive que trabalhar, sabe, trabalhar muito, como eu sempre trabalhei, eu tive meu primeiro filho, eu tinha 22 anos, e aí, pra você ver hoje, a realidade que, que você, acompanha, você vê meninas de 12, 13 anos, grávidas, agora, você imagina, há 43 anos atrás, que é a idade que meu filho tem, uma, uma mulher de 22 anos, passar pelo que eu passei, sabe, sabe, mas aí, foi uma coisa assim, que, eu passei muita dificuldade, nunca passei fome com meus filhos, mas eu passei muita dificuldade, tive que trabalhar muito, sabe, tive que trabalhar muito, perdi minha casa em Belém, o Posseiro, minha casa tava em construção, lá no bairro do Una, o, o, o Posseiro tomou conta, foi, assim, não consegui, né, de volta, aí eu fui embora pra Moaná, fui embora pra Moaná, e comecei a trabalhar de professora, meu irmão arrumou, uma vaga, né, lá, e, foi com teu filho, pra Moaná, tu e ele, legal, já tava com quantos aninhos? Não, ele, ele ficou em Belém, sim, ele ficou em Belém, com a, com a, porque ele já estudava, e aí, ele, a tia avó dele, ela não me deixou levar, aí, aí eu fui pra Moaná, a tia avó dele, no caso do, que era o pai dele, a família do pai dele? Não, da minha família, da minha família, e aí, ele ficou lá em Moaná, eu fiquei morando em Moaná, fiquei trabalhando como professora, né, aí, já me casei, em Moaná, né, e aí, fiquei morando em Moaná, até o ano de 2006, quando eu me mudei, pra acabar com o pai dele e tudo. Legal, mas então, nesse período todo, o teu filho, o teu filho mais velho ficou lá em Belém? Ficou em Belém. Sim, ele estudava, só, 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 ele só, eu passava as férias comigo. Sim, lá em Moaná? Era. E aí, como é que foi esse período lá em Moaná, professora, professora Lila, professora Lilaí? Pois é, eu, primeiro eu comecei a trabalhar no interior, né, e aí, quando eu me casei, eu já, fui morar na cidade. Sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá na cidade, comecei a morar na cidade, aí, na década de 90, foi que eu comecei a trabalhar na área do teatro. Lá em Moaná? Lá em Moaná, na década de 90. Sim, legal. A gente trabalhava numa escola, e a maioria dos funcionários da escola era mulher. Sim. E aí, a gente fazia aquelas programações, né, festas juninas, tudo, e eu era o homem da história. É mesmo? Pode crer. É. Que legal. Então, tu já começou sendo professora de teatro? Não, eu era professora de alfabetização. Alfabetização, sim, certo. trabalhava com criança. Lá em Moaná? E aí, sim. Escola pública do município e tal. Do município. Certo, certo, certo. E aí, tu começou alfabetizando, e tu começou a incrementar coisas artísticas. Sim, a gente fazia as apresentações lá, as professoras. Que legal, que legal. Aí, tem um mês de junho, tem a festa lá da escola, que é o tradicional, né, e aí, cada, no desfile escolar tem um tema, né, que a escola desenvolve, e no mês de junho, né, também tem a festa. E aí, a gente fazia, né, as brincadeiras para fazer as apresentações. E aí, foi assim, eu já fui de, eu já fui de senhorzinho malta a tiririca. Pode crer. Sabe? Que legal, que legal. Aí, cada ano era um personagem, né, a gente formava a nossa quadrilha, aí um ano era o tiririca, um ano era o senhorzinho malta. No ano que começou o tiririca, né? Sim. E aí, bora fazer o tiririca. Rapaz, eles venderam todos os ingressos da festa, porque todo mundo achava que era o tiririca de verdade. Sim. E aí, a gente fazia essas brincadeiras. E aí, quando foi na década de 90... Não, mas e aí, como foi na hora de chamar o tiririca? Aí, para amenizar a situação, né, a diretora veio conversar comigo, que era para o professor fazer, né, o papel do tiririca. E o professor já fez o papel do tiririca. Entendi. Aí, não, foi só um cover, coisa e tal, né, para a gente não... mas eu acho que essa paragoga se fosse tua. Pois é, é para a gente não ser lixado, porque a pessoa acreditou. Pensava que era o tiririca de verdade. Entendi, entendi, entendi. Não, é porque assim, Lila, tem um lance, muitas pessoas que vêm aqui, eles contam sobre esse período na escola, essas coisas artísticas que eu lavo na escola, que é muito importante para a formação do artista, e muito legal que era tu que formavas isso, né? Era. E tipo assim... Eu comecei fazendo o Genaro, sabe? O Genaro da Maria Chequinha. Que cor você foi, fazê-la, ela mata a Maria Chequinha. Legal, minha mãe, minha mãe está assistindo a gente, ela adora essa música. Pois é. Lila, deixa eu te perguntar, e quem eram as tuas referências, assim, porque tu foste referência para essas pessoas, mas quem que foi a tua referência, onde tu bebeu, que fonte tu bebeu para levar essas coisas e tal? Para te falar a verdade, eu sempre gostei, sabe? Eu acho que a arte, a gente já nasce com ela no sangue. Legal. Basta só tu desenvolver, né? Fazer aquilo que tu tem vontade de fazer, né? E aí, teve um... Porque eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito curiosa, e eu gosto muito de aprender as coisas, quando eu vejo qualquer coisa ali, que me dá vontade de fazer, eu vou lá, me tocar e faço. Não quero nem saber. Legal. Da opinião dos outros, né? Isso não importa, eu não pago o meu açaí, né? Inclusive, se quiser pagar, que tá caramba. mas com certeza, né? Se quiser. Aí, quando foi na década de 90, teve um curso, uma formação de teatro, lá em Moná, em parceria, um professor da universidade, em parceria com o Senar. e aí, eu fiz o curso. Era o professor Nélio José, da universidade, e aí, eu fiz o curso, foi um mês esse curso, né? E aí, daí, eu já comecei. Ih, legal. E a minha estreia no teatro, oficialmente, foi, assim, uma maravilha, sabe? Porque na hora da apresentação, caía um ferro na minha cabeça. Caraca, meu, tudo pra dar errado, nossa. A gente, a gente tava, era uma batalha entre anjos e demônio, né? E eu era o demônio, claro, né? Então, a gente era assim. Quando começava, quando começava a batalha, a gente ia sair de pontos estratégicos, Certo. A gente ia sair cada um do lado. E a porta, justamente, onde eu tava, tinha uma cortina que tava presa por um ferro, um vergalhão, né? E aí, na hora que eu puxo a cortina pra me sair, o ferro soltou de lá e veio na minha cabeça. Caramba! E aí? Mano, eu só revirei aqui e entrei em cena. Continua em cena, pode crer. Continua em cena. Quando terminou, o professor foi perguntar se eu tava bem, né? Porque eu não tinha um galo, eu tinha uma laranja, assim. Ainda tá, isso meu aqui, se tu pegar aqui, é fundo aqui, é onde o... É mesmo? Ainda ficou ainda? Caraca! Ficou aquela bola. E ele falou pra mim assim, olha, quando eu vi aquele ferro cair na sua cabeça, eu pensei que a senhora não ia levantar. Caraca! Sabe? Olha, eu ganhei ponto por causa disso, sabia? Passei no teste. Sobrevivente. Foi a peça de finalização desse curso que vocês fizeram essa aí? Foi a finalização desse curso. Pode crer, pode crer. Aí depois o pessoal já pediu pra gente apresentar lá no Barracão da Comunidade, né? A gente já foi. E aí, daí, rapaz, eu fiquei fazendo essas besteiras por lá, né? Um negócio de escola, fazendo os personagens, né? E antes de a gente continuar, quem eram os teus ídolos nessa época das artes? Quem eram artistas, músicos? Quem eram os teus ídolos? Ah, eu sempre gostei, assim, muito desse pessoal, como eu tô te falando, aí tinha o Senhorzinho Malta lá, o Rock Santeiro, Pode crer. Tô certo, tô errado, né? Entendi. E aí... Tu sempre gostou desses mais caricatos, assim. Sim, aí eu gostava de coisa de tiririca, né? Eu gostava desse... Eu gostava do... Charles Chaplin adorava. Legal, legal. Os filmes do Charles Chaplin, Mazzaropi. Mazzaropi, é muito bom. Pensa num cara bacana, né? Sim, eu gosto, eu assisti vários filmes dele já, inclusive. E eu sempre gostei, assim, Trapalhoso, então... Pode crer. E eu sempre gostei, assim, porque, pra te falar a verdade, eu sempre gostei da comédia. Legal. Sempre gostei da comédia, porque, assim, se tu olhar bem pra minha cara, minha cara já é uma comédia. Eu chego assim, tu olha, ou tu riu, ou tu chora. Uma das duas coisas, tu vai fazer. Ah, muito boa. Sim, mas vamos continuar essa história, que tá bem legal. aí tu tivesse esse trabalho, continuaste fazendo, uns trabalhos assim. Aí rolava, é, 7 de setembro, aí tinha desfile, então... lá ele, 28 de maio. O que é 28 de maio? Eu não conheço. Que é a data da adesão de Moaná à independência. Ah, sim. É, Moaná foi, é, uma das cidades onde os cabanos, Sim, se fizeram, né? Trincheira, onde eles fizessem, o cara se malocaram, foi uma da, dos primeiros municípios que aderiam. Então, eles festejam 28 de maio, que é a adesão de Moaná à independência. Aí tu arrumava a molecadinha, arrumava as crianças. a gente acompanhava as crianças, né? Formava lá, os pilotões, e aí, quando tinha os eventos na escola, a gente se vestia de personagem. Também, legal. Fazia as brincadeiras. Legal, legal demais isso. Aí, eu já, a gente já começou a fazer na igreja, né? Fazia encenação na igreja, já fazia a Via Sacra, aí eu, eu fiz a, uma vez eu, eu fui a Herodíades, né? E aí, foi aquele lance bacana aqui, de pegar ali a cabeça do João Batista, todo ensanguentado. aí foi Maria Madalena, foi Maria, na Paixão de... Rodou ali pela Bênia do Dio. Foi, foi assim, foi viajando. Legal, que legal, que legal. Foi viajando, porque assim, eu, eu sempre falo que, o artista, ele tem que estar preparado para tudo, né? tem ali uma coisa que ele gosta mais, no caso, o meu forte é comédia, eu gosto muito da comédia, mas, tu tem que estar preparado, né? Para qualquer papel, que te chamarem, tu tem que, que estar preparado, né? Sim, sim. Então, são situações que surgem na tua vida, que, se tu realmente gosta daquilo que tu faz, tu encara. E várias situações rolaram contigo, né? Pelo que tu tá falando aí. Ele, eu vou, eu vou dar uma lida aqui no comentário do pessoal, e a gente continua, Nessa conversa. Isso. Primeiramente, agradecer a todos vocês, viu, pessoal? Muito obrigado, você que tá aí, assistindo a nossa live, valeusão, viu, pela sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te escreve aí, cara, não custa nada de graça, tá? Hoje o nosso programa é de número 29, então tem outros 20, na verdade tem mais, Que tem, tem um número, tem uns programas extra, então tem mais de 30 programas aí, pra você assistir legais, tá? Aqui a nossa amiga Ana Silva, mandou boa noite. Ana Silva, que é sua amiga, aí eu mando um beijo. Que tá em Portugal. Aqui de Portugal, olha aí, meu diretor, muito internacional, nossa amiga Lilaí, com essa moral toda que ela tem, levando a gente aí pra fora. Muito obrigado, Ana Silva, Ana Silva, que tem o nome da minha mãe também, olha só que legal. Raquel Marques também tá com a gente aqui. É uma colega de trabalho. O Matheus Pinheiro, ele comentou, Tia Lila é referência. Mateuzinho do Crônica do Norte, meu parceiro. Esteve aqui, veio aqui com a gente, legal, beijo pra vocês, nossos amigos do Crônica do Norte. Vocês estão ligados, né? Aqui o espaço é de vocês, você já sabe, quando for pra lançar as paradas, traz aqui que é tudo nosso. vamos lá, nossa Áurea Santana, boa noite meus queridos. Minha grande amiga. Nossa grande referência nas artes. Poxa, Áurea, um beijo enorme pra você e vamos marcar pra você vir aqui. Vamos procurar, vamos esperar uma situação bem legal pra você vir, pra você vir. Eu quero que no dia que tu venha, Áurea, eu quero que tu faça uns personagens aqui. Eu vou pedir daqui a pouco pra Lila, pra ela fazer, bora ver se vai rolar. Ela já disse, ela já disse que o artista, né, diretor, faz ao vivo. Com certeza. Daqui a pouco eu acho que vai rolar um negócio aqui pra gente. Vamos ver, vamos ver. Aqui nossa amiga Graça Bahia comentou o seguinte, coisa boa, mulher de garra, dona Lila aí. Olha só que legal, Graça. Muito obrigado pelo seu comentário, pela sua audiência. Boa noite pra você. E olha só nosso amigo Carlos Dênis, ele comentou aqui, boa noite meu querido, papuzera é incrível. Carlos Dênis, meu querido, forte abraço pra você, tá assistindo sempre, tá sempre com a gente aí. Muito obrigado meu parceiro, tamo junto sempre, 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 todos vocês. Vamos deixar no comentário legal, deixa uma curtida no vídeo, se você quiser não, deixa uma curtida, deixa um like aí, pô, de graça, não custa nada. E aí, você curtindo o vídeo, o YouTube vai perceber que tá sendo legal, então você curtindo, ele vai apresentar o programa pra mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, e vamos estar podendo trazer mais pessoas aqui no nosso programa, tudo com esse seu like. É só rolar um pouquinho pra baixo, tem esse gostei aí, você clica lá e deixa uma curtida legal nesse vídeo, tá bom? Legal, Lila aí, vamos, olha aqui, eu vou ler mais um comentário aqui, pra finalizar, o nosso amigo Renato Marques, ele comentou aqui, estamos aqui assistindo, eu, a mamãe, a filha dela, Débora, o justo, que é genro, e os netos, Cleiton e Carlos. A família tá toda reunida lá na Cidade Nova. Muito obrigado, pessoal, muito, muito, muito obrigado mesmo, tá, por vocês estarem dando essa moral aí pra gente, e vamos continuar aí assistindo, que tá bem legal, hoje, nossa homenageada da noite de nossa amiga Lilaí, não é verdade? Que é a nossa homenageada de hoje, porque na verdade, Papo Zero é uma grande homenagem que a gente faz ao artista e tudo mais. Legal, o que mais quer lhe perguntar? Não, mas sim, vamos continuar nessa linha do tempo, você continuou, né, os seus trabalhos e tal, teve ali um trampo ali com um colega e tal, ia fazendo coisa com as crianças, aí rolando outras peças, provavelmente também tu escreveu algumas coisas também nesse período, né, de peça. Não, nunca escrevi. Só mesmo, mas pegava o roteiro ali? a gente pegava ali, aí, né, geralmente, programação da igreja, né, ali a gente fazia, ali a gente tinha ali uns colegas que, os que fizeram o curso junto comigo, né, muitos pararam, o único que ainda continua assim que eu falo de vez em quando é o Ney, né, que ele trabalha de professor, né, aqui em Abetetuba, e inclusive ele participou da seletiva do Crônica, né, quando a Paula fez a seletiva por Pé da Lamparina, ele participou da seletiva, aí fazia muito tempo que eu não via o Ney. Legal. E aí, rolou uma parada bacana com o Ney, numa paixão de Cristo, sim, que a gente encenou, né, e aí, rapaz, na hora da crucificação, o filho dele era menininho, pequenininho, devia ter uns 3, 4 anos, e nessa encenação lá, eu era Maria, né, sim, e aí, na hora da crucificação, o menino entrou em desespero, e gritava, e chamava a palavrão, e pedia pra ela não fazerem aquilo com o pai dele, e aí, menino, a gente não sabia se chorava, imagina só a cena, a gente não sabia se a gente chorava, ou se a gente ria, o menino desesperado, a avó dele teve que tirar ele de lá, imagina, tadinha a criança, e o pior de tudo, foi que quando terminou, que o pai dele ressuscitou, ele, ele pegou, o chicote que o menino tinha lá, que era o soldado romano, e partiu pra cima do pequeno, pra rimpar o pequeno, sabe? Ah, muito bom, a parte, é assim, é muitas histórias, muitas histórias, né? Muito, muitas histórias, sabe? Vocês viajavam, mais pra dentro do interior, assim, de banar? Não, 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 porque assim, o teatro, na verdade, ele não tinha a visão, que ele tem hoje, né? eu já, eu já vim sair assim, mais um pouco, depois que eu vim embora pra cá, pra Baitê Tuba, certo, né? Eu vim em 2006 pra cá, pra Baitê Tuba. casa aqui na, na Dom Pedro, entre a Laura Sodré e a Barão. Bem no central, não é? Era. Na verdade, nós tínhamos três casas aqui. A Laura Sodré e a Barão, ali, perto ali do Banco do Brasil, por ali. Não, era na Dom Pedro I. Ah, no Pedro Primeiro, lá em cima, tá. Na de lá. E aí, a gente morava lá. Só que o papai, ele não se acostumou. Mas aqui, fazia muitos anos que ele tava pra Moaná, ele não se acostumou mais aqui. Aí voltou pra Moaná de novo. Era muito diferente, a Baitê Tuba pra Moaná? É, tinha, porque ele, na verdade, o papai, ele gostava do sítio. Certo. A vida, ele era carpinteiro, meu pai era carpinteiro naval. Legal. Ele fazia mina de barco, Legal, legal, legal. E aí, e era isso que ele gostava. A vida da cidade, ele não gostava da vida da cidade. Ele gostava de estar no sítio ali. Porque a vida do sítio, pra te falar a verdade, é uma maravilha. Eu sou doida, eu vou voltar a morar no sítio. É mesmo, pode crer, pode crer. Sabe? Pescar, gapuiar, bota matapi, pega camarão, sabe? E vai pegar frutos, e tu pega ali um casquinho. Eu tenho uma amiga aqui, ela tá assistindo a gente, a Ângela. Beijo, Ângela, pra você. Ela tem um sítio aqui no Rio Urbuela. E aí, de vez em quando, a gente vai pra lá. Legal. E assim, outros e outros amigos ali, Maracapucu, tem ali o Rui Saudade, o pessoal, né? Que sempre, sempre, a gente tá indo pro sítio. Pega uma brechinha, eu escapo pro sítio. Pode crer, pode crer. Tu não quer ainda, ainda tem a pretensão morar lá de novo? Não, não sei, né? Mas olha, se der certo, não vou pensar duas vezes, não. Vou pensar duas vezes. Pode crer, pode crer. É a vontade de voltar pro sítio. Pode crer. Porque se tu parar pra pensar, a vida do Caboclo do Interior tá melhor do que a nossa. Por quê? Até a conta da energia dele é mais baixa do que a nossa, né? Internet lá tá top já. Internet, top de linha. internet tá boa já lá. Tu chega lá. Qual foi? Qual foi? Starlink. Starlink, top. Não, e aí já tá cabeado pra lá já, a internet abaitetuba, top já pro sítio. Tu chega no sítio, tu não tem um, não veio mais um galo pra cantar no terreiro, mas tem uma antena de internet e um rabudinho no porto. Verdade. Chega aqui na cidade rapidinho, 15 minutos já tá aqui na cidade. Vida boa, mano, vida boa. verdade. E aí, em 2006, eu me mudei, eu fiz o concurso em 2005, porque lá em Moaná, eu era concursada, eu já tinha mais de 20 anos de trabalho em Moaná. E aí, eu tinha muita vontade de morar em abaitetuba, até mesmo, porque minha filha já tinha se casado, já tinham nascido os netos. Legal. Né? E aí... Então, tipo assim, já tinha nascido teu filho, já tinha nascido... Já, já, eu já tinha, a minha filha já tinha casado, né? Já tinha nascido os netos. Legal. E ela morava aqui. E assim, se tu não te importar, claro, a tua relação com o teu pai, tá, nesse período já tava mais de boa. eu, depois eu, no caso, eu voltei, né? Pra casa, tudo. E aí, por ironia do destino, o meu pai faleceu nos meus braços. Caraca, eu sinto muito, sinto muito. Mas assim, vocês... Faz mais de 30 anos que o meu pai se foi. Mas com vocês, bem? Não, tudo, tudo bem. Ah, porque assim, depois que eu me casei, constituí família, né? Aí, tu sabe, né? É, muda. Muita coisa muda, né? O tempo vai passando, as coisas vão mudando. E aí, já foi outra situação. Aí, eles já estavam de idade, né? E já era muito difícil eles ficarem sozinhos lá no interior. Aí, foi que os meus irmãos compraram uma casa e eles voltaram pra Capabaitetuba. E aí, depois que eles voltaram pra Capabaitetuba, ele passou um... Menos de dois anos. Aí, começou com um problema cardíaco, aí teve infarto, teve derrame, aí faleceu. E que ano que foi que você veio morar aqui na Dom Pedro I? Tu falou pra mim? Em 77. 77. 77. E aí, como que era Abaitetuba? O que que tu lembra de Abaitetuba nesse tempo? Rapaz, nessa época, Abaitetuba, dali, da onde a gente morava, pra te descer pra Siqueira Mendes, eram as pontes, tudo de Miritizeiro. É mesmo, cara? Pode crer, legal. Tu descia, aí... Eu não sabia, eu sabia que tinha ponte, não sabia que era Miritizeiro. Não, era Miritizeiro. Era Miritizeiro, aí tinha assim, tinha a ponte de madeira, lá no final da Dom Pedro, tinha a ponte de madeira que atravessava o Igarapé, o Igarapé grande, chamado Igarapé do Biduca, porque o seu Biduca era um senhor que morava lá na beira do Igarapé. e aí tinha a ponte, a gente pegava aqui, dobrava, quando chegava na Siqueira Mendes, tinha uma fábrica que ela descia na beira do rio. Tu lembra qual era a fábrica? Eu não lembro o nome dela, era uma fábrica, eu acho que de refrigerante. Pode crer, pode crer, pode crer. E aí, tu vinha pelo Miritizeiro, aí tu pegava a moinha, tinha uma parte que era tudo de moinha, tu já vinha encontrar o aterro da rua aqui já, depois do Cambota, por aí assim, já para cá, para o centro. Tem uma oficina aqui, na Siqueira Mendes, que tu deve conhecer, a oficina do Gilete. Sim. O Gilete é meu primo. É, pode crer. É, filho da minha tia Neuza, que faleceu no ano passado, vai fazer um ano. Minha tia estava com 100 anos, né? Caraca, pode crer. Ele é irmão do Fernando Ponte, da Marmoraria. E aí, vinha até lá. Aí, vinha até lá. De lá para cá, era que tu já pegava o aterro, até tu chegar aqui na feira. Aqui a Barão, era a mesma situação. Aqui a Barão, eles chamavam de Rua da Moinha. É mesmo? Pode crer. Era. Chamavam de Rua da Moinha. Caraca, você me adece aí, diretor? É. Porque, onde não era a Ponte de Madeira, aí era os Miritizeiros que tu passava. Aham, legal. E até onde, mais ou menos? Aí, vinha embora. Tu já vinha pegar, já para cá, para o centro, praticamente. Eu moro, eu não sei se sabe onde eu moro, mas eu moro de perto do Ince, na Barão, perto ali da Lotérica, onde era a Lotérica. Para cá, já era Moinha para ir para esse lado onde eu moro, ou ainda não, já era mais para o centro? Não, já tinha aterro. Um aterro já. Já, já tinha aterro. A gente tinha um terreno aqui no Serapuquara, aqui do outro lado. Aí, a gente ia de casco, né? Pegar açaí, tapar a igrapega, apoiar. Aí, quando a gente vinha, a gente trazia as coisas, a mamãe amassava açaí à mão, botava nos litros, e os meus irmãos iam vender, sabe? Iam vender o açaí à mão. E eu vendei pela porta das casas. Legal, legal, legal. E aí, e aí, e, tipo assim, tu já, já estava saindo, tu lembra que eram as festas que tu ia aqui, a Baité, nesse tempo? Não. Não ia? Nessa época eu não ia, porque eu era menina, eu estava nessa faixa de 12, 13 anos. Entendi. Aí, não ia. Não ia. A gente só, ó, eu, eu comecei a ir na festa já a partir dos 15 anos de idade. Certo. Já foi nesse período que tu voltou. porque assim, eu que estou confundindo o tempo mesmo. É, porque, assim, lá no interior a gente era rezador de ladainha. E aí a gente ia para as ladainha. A gente ia rezar as ladainha. Aí tinha um cego. Aí nessa época não tinha música como tem hoje, né? Certo. Aí ele batucava numa latinha, ele cantava e a gente dançava. Mas como que era? Qual era a ladainha? Como que você lembra? É a ladainha. É essa ladainha, a ladainha cantada em latim. Tu lembras? Alguma? Tu pode fazer um pouquinho pra ver. Ah, mano, tá meio difícil. Tá bem, tudo bem. Tu chegava lá na frente, tu começava, dê-me no diretório, sabe? Era assim que a gente... Faz a batidinha. Não, mas a... Batuque. A ladainha, na verdade, quem cantava assim, era, eu acho que tu deve ter escutado falar, um senhor daqui do Guajará de Beja, o Seu Esperidião, que ele esmolava com São Miguel. Sim, ele... E aí, ele tocava e cantava a folia. Ah, a folia que é a ladainha. Não, a folia é uma coisa e a ladainha é outra. O que que é, mim? Quem, 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 quem ainda canta uma ladainha hoje em dia, é o mestre Tote. Sim, mestre Tote lá do São Sebastião. Lá do São Sebastião. Pode crer, pode crer. Ele ainda canta uma ladainha. Vamos trazer ele aqui pra ele cantar pra nós, JP? Essa ladainha aí. Vamos trazer o homem. A fera pra cantar uma ladainha. E aí, era a diversão que a gente tinha, nessa época, porque eu mesma não ia, porque a gente era de menor, e não podia ir mesmo, não entrava. já era só as outras minhas irmãs, que já, já eram de maior, já eram adultas, né, que já iam. Porque, pra te falar a verdade, eu e a outra minha irmã, mãe do Renatinho, nós duas fomos as duas que passamos mais tempo fora da nossa família, que moramos mais tempo longe de casa. Até por conta desse lance também, né, que rolou contigo e tal, papas, que a gente morou longe. E aí, depois dessa época, né, o papai vendeu as casas aqui, voltou pra Boaná, e eu fui pra Belém. Mas foi um período, mas essa, essa distância também foi importante pra ti, né, da tua família, até pra tu te amadurecer mais como pessoa ou não? Olha, Silvio, é assim, as dificuldades que tu passa na tua vida, elas servem pra te fortalecer, sabe? Pra te amadurecer, né, é aquela, aquela história que, cada queda que tu pega, tu te levanta mais forte. Sabe? e isso aí é o que faz a gente evoluir. Hoje em dia, as pessoas não têm mais estrutura. Porque tu, eu trabalho num crash, e a gente tem conhecimento, assim, de muitas situações, de muitos jovens que se suicidam, tanta coisa que acontece, por quê? as pessoas não têm mais estrutura. sabe? Sabe? Qualquer dificuldadezinha que surge na frente delas, elas já estão recorrendo ao extremo. Isso é muito triste, sabe? Isso é muito triste. e eu sou uma pessoa, assim, que quando eu tinha meus filhos pequenos, eu me preocupava muito, porque eu sempre quis dar o melhor pra eles, porque eu não queria que eles passassem pelo que eu passei. As dificuldades que eu passei, morando pela casa dos outros, passando pelas dificuldades que eu passei, isso eu não queria pros meus filhos. E eu consegui. Sabe? Parabéns por isso. Quando os meus filhos casaram, construíram a família deles, eu falei assim, que a minha tarefa como mãe, eu tinha cumprido. Legal. Que eu tinha criado meus filhos, tinha encaminhado meus filhos, e hoje em dia, cada um vive sua vida do jeito que quer viver. Vamos falar, então, dos seus filhos. O mais velho é o... Você falou o nome dele agora pra mim, no começo. Fernando. Fernando, atualmente, está lá em... Ananindeua. Ananindeua. O que é que ele trabalha, o Fernando? Ele é professor de arte. Professor de arte. Isso é muito legal também, porque, tipo, imagina o Fernando, se ele fosse filho de uma outra pessoa, e ele chegasse assim, pô, mãe, quero estudar arte. Talvez a mãe não... E aí, o fato de ele ter uma mãe artista, facilitou também isso pra ele. Isso é muito importante, isso é muito legal também. O Fernando está morando na Anindeua, e tem... Tu tens... Ele tem filhos? Não, não. Ele não tem filhos. Ele casou, aí se separou há pouco tempo. Não teve filhos. Mas o Fernando é o teu filho que é o mais velho. É o mais velho. Está assistindo a gente aí. Fernando, abraço pra você, meu querido. Estamos juntos. Só uma coisa do meio da sua mãe. Fiquei de boa. E aí, depois, e o restante dos seus filhos? Aí tem a Débora, né? Que é a mãe do... Tem dois meninos, né? Sim. O Cleito e o Carlos, né? Que um com 20 anos, outro com 19. Legal, cara. Que legal. É, estão adultos. E o Tiago. O Tiago tem a Isabela, né? Que é a minha princesa, que é um homem de paixão. E o Juninho, que é o meu pedacinho de gente, porque ele é baixinho, né? É aquela coisinha linda. E tem a... A Tayla, que está com quatro meses. Sim, sim. Legal, legal. Que legal, cara. Que legal. Muito legal, assim. Tu tem a tua família próxima, assim, na de ti. Hoje, a internet também mantém, né? Consegue manter vocês próximos. Isso é muito legal. Que legal. E aí, Lila, vamos agora trazer mais para o campo das artes, assim, para o campo do teatro e tal. Que, no caso, vamos falar sobre a sua grande homenagem. Mas eu quero saber... Vamos lá. Vou falar como é que eu te conheci, tá? Vou contar aqui como eu te conheci e tu vai me dizer como é que tu chegou nesse ponto. Isso. Estávamos... Meu diretor, vai vendo. Estávamos fazendo a audição do Sampleados, né? Lá no... Inclusive, vou mandar um beijo para minha amiga Érica, todo mundo do Sampleados e tal. Saudades, saudades. Saudades demais de vocês e tal. É o meu amigo Léo, imortal nos meus versos, tá ligado? Nem pense até. Imortal nos meus versos. E aí, qual é o lance? A gente abriu lá o espaço e tal. E aí, vamos fazer a audição. Meu diretor, vai vendo. Vamos fazer a audição. Aí, chega os músicos. Aí, vem o Marela Sante, né? Aí, veio o Delitos. Aí, veio os músicos que eu conheço, né? Aí, vem algumas músicas que a gente não conhece. O Psicose, que é o nosso tatuador aqui do estúdio, também foi lá tocar uma música e tal. E aí, veio uma galera que a gente não conhece ainda, né? Eu fiquei olhando. Aí, eu vi uma mulher assim e tal, esperando, que é a Lila. Mas, eu vi com uma maquiagem diferente. Uma coisa estranha. É, eu não queria falar essa palavra, mas uma coisa estranha. Não, fala aí. Uma coisa estranha. Estranha, meu diretor. Sabe? Uma maquiagem assim, pesada, uma roupa. Eu fiquei assim, qual é dessa mulher? Será que ela vai entrar aqui e vai cantar uma música pra nós? Será que ela vai dançar um carimbó? Eu fiquei curioso, mas fiquei esperando. Aí, chegou a Lila aí, se apresentou, falou tudo bem. Não, mas tu não chegou falando tudo bem da Lila aí. Não. Aí, como é que foi? Eu cheguei de personagem. Pois é, já entrou o personagem. E aí, não vamos falar ainda, foi maravilhoso. Rimos bastante, nos gostamos, todo mundo gostou, todo mundo se divertiu muito. Foi maravilhoso. Quer dizer, assim, foi muito bacana receber todo mundo, mas ali, tu ali no meio, foi um ponto assim, sabe, de graça. Um negócio engraçadão, assim. foi um destaque, porque muita música, muita gente vindo cantar, dançar e tal, do nada veio a Lila aí, como é que a sangra sabe? Aparece uma coisa assim. Aí, tu olhou, agora a gente fugiu com a criatura. Imagina assim, uma linha tênue, aí do nada, uma explosão, pá, aí depois volta a linha tênue, assim, foi maravilhoso e tal. E eu queria saber, Lila, além, claro, dessa personagem tua, que é a Par, quer que eu peça pra diminuir o ar-condicionado, se tá de boa, tá ok? Que essa tua personagem, que é a Parmira, eu quero saber dela, mas eu quero saber antes da tua personagem, como é que foi esse lance com as artes, seu lance com o teatro, sobre a nossa amiga Paula, também, do Crônica do Norte, como é que foi o seu lance da sua letiva, que participou, depois da tua estreia, né, que fez Anjos e Demônios e tudo mais, como é que foi o seu lance com o teatro, mais aqui em Abaitetuba? Olha, eu comecei no teatro aqui em Abaitetuba em 2016, né, em 2015, eu fui trabalhar lá no Crás de São Sebastião, e aí o Tony Pinheiro, ele trabalhava lá. Poxa, inclusive... No Crás de São Sebastião, era meu colega de trabalho. Inclusive, é um cara que eu sinto muito, ele é casado com a minha prima, né? Com a Dani. Com a Dani, né, e tal, ela é esposa dele, e tal, e aí, ele, eu fazia show em Belém, fazer show em outra cidade, nunca tinha feito show aqui em Abaitetuba, e aí era um cara que me incentivava para trazer meu show para cá. Poxa, me faz muito mal trazer ele, não ter visto. Pois é. E aí, a gente começou a trabalhar lá no Crás de São Sebastião, eu comecei a trabalhar no Crás de São Sebastião, quando eu entrei para o Crás de São Sebastião, que eu trabalho lá do São Sebastião como oficineira, né? Certo. E aí, eu conversando com ele, falei para ele que eu já tinha uma certa experiência, que eu já tinha trabalhado com teatro, já tinha feito uma formação e coisa e tal, e ele estava afundando o Pérola do Tocantins, ele e o Augusto Neves. Legal. Que legal. E aí, ia ter o alto de Santa Terezinha lá no Furo Grande, e aí ele me convidou, ele falou para mim, mano, vamos embora com a gente, fazer uma brincadeira lá com o pessoal e coisa e tal, aí chamou o Augusto, eu já conhecia o Augusto, porque o Augusto, ele era colega da minha filha, para te ver a volta que o mundo dá, né? Eu conheço o Augusto há mais de 20 anos, né? Ele era colega da minha filha, era parceiro de dança dela, que ela dançou em quadrilha, dançou em banda e coisa e tal. Legal. Minha filha, a princesa mais linda que Deus botou na minha vida, foi ela. Legal. Tem uma mãe artista que fez uma diferença maravilhosa para ela. O Augusto frequentava a minha casa, quando eu morava em Moaná, ele ia para lá com a esposa dele, passava o mês inteiro lá, era parceiro da minha filha, e eu conhecia o Augusto, e aí ele estava formando o Pérola do Tocantins, e aí ele pegou, chamou o Tony, chamou o Augusto, e bora fazer uma brincadeira, então bora levar ele lá com a gente, coitado, tá. Aí, olha, a jogada vai ser essa, 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 porque assim, a gente sempre trabalhou o improviso, a gente não trabalhava com o texto em si. Por exemplo, tu tinha aqui um evento, aí tu queria uma apresentação, tu chamava, aí tu só jogava o tema para a gente. Legal, legal. Aí ali a gente desenvolvia, né, dentro daquilo que tu queria. Aí vambora. se arrumamos para a gente ir, aí agora não tinha um nome para, pá, pá. Ó, bora dar um nome para ela. Aí foi o primeiro nome que veio na cabeça dele, é a Parmira, né, aí tá, aí era a Parmira, o Juventino e a Menergildo. Menergildo. É, o Menergildo era o Tônio, né, era o Tônio, o Juventino, né, o Augusto e a Parmira. Então, eram os três, os dois eram um primo, a Parmira era esposa do Menergildo, mas ela tinha um cacho com o Juventino, né, sempre foi péssima ela. E aí, o que aconteceu? A gente já começou a fazer as apresentações, né, e aí a gente fez várias apresentações lá na Fábrica de Sônios, lá no Valdeili, né, fizemos a homenagem da professora Neuza Rodrigues, uma vez lá, né, e o outro músico lá de Belém, que eu não estou lembrado o nome dele agora, e aí a gente fez várias apresentações lá na Fábrica de Sônios, aí Semana de Arte, montava uma barraquinha lá no meio da praça, e a gente ia para lá, sabe, fazer a apresentação, e assim a gente foi caminhando. E era sempre a Parmira? A Parmira, o Menergildo Juventino, nós éramos um trio. E situações diferentes. Sim. Pode crer. Aí fizemos uma apresentação lá no JB Porto, uma vez, a gente fez uma apresentação lá no Dia da Mulher, a gente fez lá no São Benedito, e assim, onde chamava a gente, a gente pegava nossas tralhas, ia lá e fazia a nossa apresentação lá, nós três. e aí ele, antes dele ir, a gente estava com um projeto, de fazer a nossa dupla, mas ele passou para o outro lado, e a Parmira continua, ele se foi, mas a Parmira ficou com a amante dela, que é o Juventino. e aí agora a gente está fazendo o curso de formação de atores, pela universidade. Legal demais. E é ele que está ministrando o curso, porque ele é formado, o Augusto. Que legal. E aí ele que ministra o curso para a gente. E aí veio uma professora de Belém, que ela veio fazer um trabalho aqui, e a gente fez uma apresentação para ela, lá no Museu do Baixo Tocantins, que é lá que acontece a formação. E aí ela achou maravilhoso. Pois é, bem legal. Ela falou assim, que a gente tem uma sintonia muito grande, porque a gente não criou uma dupla, nós dois, e para fazer os nossos trabalhos. Para fazer os nossos trabalhos, porque, assim, como a gente já se conhece há vários anos, a gente tem uma sintonia bacana, por exemplo, você chega, você joga ali o tema que você quer, e a gente, na hora, você pega ali e já desenvolve aquela situação. E aí foi assim que eu comecei aqui em Abetetuba, nessa área com eles dois. Aí, quando veio a primeira seletiva do Crônica do Norte, eu não participei. Aí a Áurea participou. Aí eu conheci, logo que eu cheguei aqui, eu conheci a Áurea, desde quando ela fazia a Moussota ainda. É mesmo, pode crer. Eu conheci a Áurea. A Áurea tem que vir aqui no programa. E aí já fez amizade com a Áurea, tudo, minha grande amiga, uma pessoa que sempre me dá assim, muita, muita força, muito incentivo, sabe? É uma pessoa assim que, Deus o livre, a Áurea é uma irmã que a vida me deu. E aí a gente, eu peguei e falei para ela que eu queria participar. Aí quando foi em 2021, quando teve a seletiva do Crônica do Norte, véspera de Ano Novo, ela me passou o contato da Paula. Sim. Meu presente de Ano Novo, né? Pode crer. E aí ela me passou o contato da Paula, eu fiz a minha inscrição, aí foi para a seletiva, né? Aí passei na seletiva. Que era para qual trabalho? Era para formar um elenco. Mas de alguma coisa específica? Sim. Aí a gente formou o elenco da Mata em Chamas. Ah, da peça? Da peça. Pode crer. E tu ficaste, tu fazia ficar em cartaz, não foi, inclusive? Ficamos um mês em Belém, no Shopping Grã-Pará. No Shopping Grã-Pará, legal demais. No teatro em Belém, no Shopping Grã-Pará. E aí como é que foi essa experiência? Como é que foi para ti essa experiência da seletiva, da audição? Foi bacana. Eu passei, né? Nós fizemos. O que tu preparou para a tua audição? Não, eu... Depois da apresentação, né? Que a gente fez, chegou lá, disse quem era, o que queria e coisa e tal. Ela gravou, tudo bacana. E aí, quando ela foi chamando o pessoal, a gente começou a preparação. Entendi. Aí fizemos, ela deu a sugestão lá dos monólogos, para a gente apresentar. Aí eu apresentei o meu monólogo. E aí, quando ela fez a... Aí a gente começou a fazer a preparação, as aulas, tudo. E aí, quando começou a seletiva, ela montou o texto da Mata em Chamas. E aí eu fui fazer. Fiz a... Legal demais. Os testes para Mata em Chamas. E aí, fiquei, né? O papel de uma das entidades, que era a Estela. E foi a tua primeira experiência com texto, com decorar texto e tal? Foi a tua primeira experiência. Como é que foi para ti essa experiência específica do texto, de decorar e tal? Como é que foi isso? Olha, foi bacana. Foi bacana. Porque, assim, o texto, ele te dá... não é de dizer que tu tenha um... que seguir a regra ali do texto, né? Tu pode ter liberdade de acrescentar mais alguma coisa. Porque antes de eu fazer a seletiva do Crônica do Norte, eu participei do filme do Batintando, né? Que foi o Contos de um Povo Amazônico, o Encanto que Vem das Águas. O Tiago me convidou. Legal. Né? Gente boa demais, o Tiago. E eu participei do Contos de um Povo Amazônico. Aham. Que é o... Então, a tua primeira experiência foi lá com texto? Foi. Foi. Que foi o filme. Mas é diferente, né? Filme para palco é outra coisa, né? É totalmente diferente. Cinema é cinema, teatro é teatro. Então, a tua primeira experiência com cinema foi com esse... Foi no Matintando. Foi no Matintando. Que foi qual personagem no Matintando nesse filme? Eu era a dona Sariquita, uma rezadeira do interior. E como que era o personagem? Tu lembra de como tu fazia o personagem? Ah, era bacana. Se vestia ali com aquela roupa toda, né? Aí o Boto mundiou lá, a menina. Ela foi lá, fez o trabalho, né? Para a menina que estava ali dormindo, né? Aí ela fez lá o trabalho lá. Legal. Da benzeção e tudo. Aí a menina engravidou. Sim, sim, sim. Aí ela fez o parto da menina. E aí, no parto, tinha toda aquela situação ali dela usar os acessórios ali, a vela Bento, o terço Bento, porque não sabia se ia nascer gente, se ia nascer um peixe, se ia ser uma criança normal ou deformada. Então, tinha todo esse... Tem esse filme? Está disponível em algum lugar? No YouTube. Olha aí, pessoal. Está no YouTube. Está disponível, pessoal, no YouTube para você assistir. Como é que é o nome? Contos de um Povo Amazônico, Encanto que Vem das Águas. Está aí. Faz assim, pesquise aí para você ver o primeiro trabalho artístico. O primeiro trabalho artístico no cinema. Primeira experiência no cinema. No cinema. Não foi o teu primeiro trabalho artístico, deixando bem claro. E aí, depois, foi que veio a participação no Sampleados. Não, mas vamos lá ainda. A Mata em Chamas. Foi desde a Estela, não é? Estela. Eu era a Estela. Que é uma entidade. Uma entidade da mata. Que era o quê? Ela é do bem? Ela é do mal? Ela era uma espécie de curandeira da tribo dela, da aldeia dela. Então, toda aquela situação ali que aconteceu com a menina, que a menina morre e aí ela prepara ali o corpo da menina, ali com as ervas, aquelas porções lá da floresta, que ela faz ali toda aquela preparação lá. E como é que é o teu trabalho, teu criativo para tu criar esses personagens? Como é que é o processo criativo teu, assim, de lá ir para criar o personagem? Olha, é assim, a gente precisa, a primeira coisa que tu precisa ter é tu focar no teu personagem e te concentrar no que tu vai fazer. Porque quando eu fiz o primeiro curso de teatro, o professor, ele falou para mim, para mim não, para o grupo todo que estava fazendo. Que a partir do momento que você entra para fazer o seu trabalho, o mundo pode estar desabando lá fora. Mas você tem que esquecer de tudo que você tem ao seu redor. E você tem que focar naquilo que você está fazendo. Então, é aquela situação, por exemplo, tu joga um personagem, quando eu vou lá para aquele ensaio, a gente passa por toda uma preparação de exercício de corpo, de exercício de vocal, a gente passa por toda aquela preparação. E aí tu tem que entrar ali na tua concentração e fica ciente de que tu vai desenvolver um trabalho. Para te ter uma ideia, ano passado, a gente foi convidado para o Baile dos Artistas. E a gente ia apresentar uma performance no Baile dos Artistas. E quando nós viajamos daqui para Belém, a minha filha me ligou para me falar que a minha tia estava na UPA passando mal. Caraca. E aí, quando foi umas sete horas da noite, ela me ligou dizendo que a minha tia tinha falecido. Caraca, mano. Agora, tu imagina. Nossa. Eu tendo um trabalho, um compromisso ali com o trabalho, daquela performance que a gente vai fazer, que a gente tinha dez minutos para fazer a apresentação, com a notícia de que a minha tia tinha acabado de falecer. É, mano, o artista não sabe, né? A galera não sabe. O que tu vê ali no palco, é... E aí, eu fiquei ali, eu não aproveitei nada da festa. Terminou a nossa apresentação, a gente voltou para a Capabaita e Tuba. Cheguei de lá, o dia clareou, eu me arrumei para ir para o sepultamento da minha tia. É a realidade do artista, né? As pessoas não sabem, né? Tu vê ali o cara ali no palco, mas... É aquela situação que tu tem que segurar o teu emocional porque tu tem um compromisso. É foda, é foda, é foda, é foda. Tem que fazer o pessoal rir, a gente está na merda, é foda. É, é, é. Mas a tarefa mais difícil é a do palhaço. O palhaço e o comediante, a tarefa mais difícil é a dele, porque mesmo que ele esteja todo rasgado por dentro. É, por fora a gente tem que estar bem, né? Mas ele tem que fazer o público rir. É, já, é claro, assim, não vou, claro, não é o caso, eu também não vou, não quero comparar meus problemas com o que aconteceu contigo e tal, pá. Mas é uma realidade nossa, né? Tem que subir no palco, às vezes não interessa o que tu tem, não interessa como tu tá, o que aconteceu contigo. O público tá ali, o público pagou o ingresso e é isso. É uma realidade mesmo, cara, já aconteceu desse lado daqui também, algumas vezes. É, é, é uma situação... Bem delicada, né? Bem delicada, bem difícil. E aí eu fiz essa... Rolou essa apresentação lá de você, do ano passado. Lá, no ano passado, lá. E aí depois disso rolou o sampleado, né, também? Não, o sampleado foi logo no início do ano passado. Sim, sim. Que teve, né? A audição e tal. A audição, teve a audição, aí teve aquela participação no episódio lá de Beja. De Beja. O episódio lá de Beja, de Pense, até maravilhoso. Você gostou? Pô, aquele dia lá em Beja foi tudo de bom. É muito engraçado. É muito, muito bacana. É porque tem um lance... Aí o meu diretor joga nessa aqui, tem um lance na... É, bastidores aí pra vocês. É... A gente fez a cena ali lá com o Bruno Beó. Aham. O Bruno Beó, pra quem... O nome já é Bruno Beó. Olha o nome do cara. Bruno Beó, a gente já pensa que é um cara brabão e tal. E ele, de fato... Tu sabe quem é, mano? Tu conhece o Bruno Beó, o rapper lá de Belém? Pois é, o rap é o Bruno Beó. Foi... Contracinou o Carilair na cena de Beja. E o Bruno, ele é... O Bruno, inclusive, ele é conhecido como professor do rap. Porque ele é doutor. Ele é um cara... É, ele é um cara muito esforçado, muito inteligente e tal. Muito bacana ele. E ele é um cara muito respeitado. Sim. Não só pelo trabalho dele, mas por conta das músicas dele e tal, pá. E aí, chegou lá, mano. Botaram... Botaram o Bruno Beó pra levar um tapa da Lila. Pô! Pô! Aí, é muito engraçado. Porque o nosso diretor, né? Que é o Léo, nosso saudoso diretor. A gente tinha uma amizade com o Beó. A ponto de falar, Beó, ela vai te dar um tapa. E o Beó tá tudo bem. Mas ele tá com um pouco de vergonha, um pouco tímido. É, ele tá bem, não bem. E aí, tu deixe a primeira, pá, e ele... Aí, a primeira ficou maravilhosa. Aí, deu mais umas três, quatro tapas. Só que no vídeo, qual tu vai ver, é a primeira. Só que o diretor, Léo, ele cortou bem na hora. Então, tipo, pra gente que tava lá, foi um negócio muito engraçado, assim. Muito maravilhoso. E foi muito da hora, né? Essa cena, essa experiência, né? Como é que foi pra ti essa experiência do Sampleado? Foi maravilhoso. O Sampleado foi maravilhoso, né? É pena que no outro dia eu tinha uma reunião e eu não pude participar, né? No segundo dia, porque, assim, como eu represento o Conselho do Idoso aqui em Abaitetuba, né? Eu sou presidente do Conselho do Idoso. Tu já sabe, hein? Maltratar idoso tá lascado na minha mão. Vai lá que vai em cima, ó. Tá vendo aí? Vai logo pro Ministério Público, delegacia. Olha aí, ó. Vai maltratar idoso, vai. Ah, chama de velho na minha frente pra te ver, só. Olha, eu tenho o zap dela. Que coisa, eu mando lá no zap dela já, viu? E aí eu tinha uma reunião do Conselho de manhã e aí não deu pra me participar no dia seguinte, né? Que foi no Poço da Moça, né? Se eu não me engano. Não, foi lá no... Na beira? No Paxiúba. Aí eu já não fui pro Paxiúba. Legal. Mas foi bacana, foi bacana a cena de lá também. Foi, foi muito bacana no Paxiúba. Que já foi o Tiago, mas tinha que ter uma cena. Já foi o Tiago. Com a Deise. Deise, Deise Campo. Foi. Deise que tá em vários projetos comigo. Envolvi ela aí, um monte de projetos aí. Ah, Deise, ótima ela. Envolvi ela em vários projetos pra Paulo Gustavo. Todos que eu tô escrito, eu envolvi ela. Então, quando a gente for finalizar, o material vai ter a legendinha dela lá em brilho. Com certeza. Todos ela vai fazer. Já fechamos com ela. Negocemos, não. Entramos em contato, fechamos e tal. E ela vai fazer esse trabalho pra gente. Vai ser bem legal, bem legal mesmo. E vamos também trazer aqui a Poeta Camponesa em breve. Isso, com certeza. Aqui no nosso programa. Ótimo. E aí, Lila, foi o personagem que tu levou lá, que foi a Parmira? Foi. Lá foi a Parmira. E aí, depois do sampleado, quando foi ano passado, no início de novembro, a gente gravou no Pé da Lamparina, né? Sim. Que foi o filme, né? Que foi lançado aqui, inclusive, o trailer. Foi, que foi o curta. Que também tá no YouTube. Já foi lançado, tá no YouTube. Legal demais. Né? Mas se tu for lá ver o Pé da Lamparina, tu não vai me reconhecer, né? Eu também. Mas eu posso reconhecer. É. Que eu te conheço. A minha filha me reconheceu pelo jeito, né? É mesmo? Que legal, cara. Que legal. Não, então não fala, então. Não dá resposta. Vamos deixar pro pessoal de casa. É. Vocês vão lá no vídeo. Aí eu fiz a participação do Pé da Lamparina. No Pé da Lamparina. Aí vocês vão comentar lá. Fiz como figurante. Certo. Vocês vão comentar lá no Pé da Lamparina. Vocês vão lá. Eu vou fazer o seguinte, diretor. Eu vou deixar o link. Paula, vou deixar essa moral pra nós aí. Vou deixar o link do Pé da Lamparina. Aí você vai lá e você comenta lá no Pé da Lamparina assim. E lá aí no segundo tal. Quero ver se vocês vão acertar. Isso. Quero ver se vocês vão acertar essa parada aí. Inclusive, ela também recebeu, né? Uma premiação lá no Bairro dos Artistas. O Pé da Lamparina. Sim. Foi também uma experiência muito bacana. Porque só a maquiagem do Pé da Lamparina rolou mais de três horas. Caraca. Nossa. Tranquilizão. Se eu te mostrar, assim, algumas fotos da caracterização, tu vai dizer que eu sou mais doida do que o aparento, né? Porque tu fazes também produção, né? Tu não trabalha... Não é só atriz, tu também produz, né? Tu faz... Eu só trabalho como artesã. Artesã. E também tu faz a produção dos atores também, né? É. Eu também ajudo. Maquiagem, figurino, tu também trabalha com isso, né? Sim, trabalha com figurino, né? Aí o... É uma onda, né? O que o artista, ele é tudo, né, cara? O Tiago também... Vou fazer uma participação também agora no segundo projeto do Matintando. Sim, sim. Que o Tiago já está encaminhando. Inclusive, o Tiago querendo me lançar aqui, viu? Pode ficar à vontade. E aí... É isso, né? A gente tem, assim, essa caminhada. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar parada, né? Eu gosto sempre de estar buscando coisas novas, né? E trabalho... Se você quiser ir lá no Crádio São Sebastião, conhecer meu trabalho, ver lá os nossos bonecões, aqueles bonecões lindos, maravilhosos, que saem na rua, né? Sim. Eu também faço aquele trabalho ali, trabalho na área de artesanato. Uma coisa que eu amo fazer, né? Legal. Trabalhar com artesanato, né? Também eu trabalho num projeto aqui no São Benedito, né? Eu trabalho num projeto de... Não, mas só entrei. Entrei por fora. Trabalho num projeto aqui no São Benedito, que eu sou estrutura de corte e costura. Certo. Né? E é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Legal. Amo o meu trabalho, gosto muito, muito do meu trabalho. E a vida é isso, meu coração. A gente tem que correr pra todo lado. E mais recentemente, agora, você teve o seu trabalho reconhecido. Vamos falar sobre isso agora, né? O Baile dos Artistas, que rolou esse final de semana passado agora. Foi. Por favor, impune seu, impune seu troféu, meu diretor. Tá fechadinho, hein, meu diretor? Impune aí seu troféu. Baile aqui, nessa aqui, ó. Baile dos Artistas. Aí, a maior premiação da cultura paraense. Nossa musa Lilaí Marques aí, que foi homenageada. Parabéns. Parabéns, Lilaí Marques. Homenageada. E agora homenageada aqui no Papo Zero. Olha só, tá vendo? Aí é muita moral, moleque. Já pensou? Quer coisa melhor que isso, rapaz? Melhor do que isso, só açaí com camarão. Meu amor, me conte pra mim, como é que foi essa... Como é que foi isso? Como foi essa emoção pra você? Esse convite, saber que você ia ser homenageada. Como é que foi lá no dia do Baile, que infelizmente no ano passado você não pôde aproveitar. É, não pôde curtir. Mas esse ano você curtiu o Baile. Eu quero que tu... Não precisa nem entrar, não precisa nem resumir. Pode me contar tudo como é que foi, desde o convite, com a surpresa que eu já soube. Quero saber como é que foi pra você essa premiação. Olha, Silvio, é assim... É uma coisa muito bacana você receber uma homenagem dessa, né? Você ver o trabalho reconhecido, né? Você que já tá anos e anos e anos e chega um momento desse que você recebe uma homenagem dessa, é uma coisa assim que não tem nem palavras, né? Então, segundo o Pedrinho, seria uma surpresa pra mim. Mas aí, como eu tinha direito de levar meus convidados, né? Aí, quando foi um... Quando a Paula mandou, né, o convite no nosso grupo, né? Quem queria ir pro Baile dos Artistas, né? Que os primeiros que confirmassem pra gente ir, coisa e tal, eu falei pra ela... Aí ela mandou no meu PV, a senhora quer ir, tia? Eu vou, porque ela me chama de tia, né? A Paulinha é assim, mais uma filha que a vida me deu. Beijo pra você, minha filha. Você sabe, né, que nós somos nós, né? Beijo, Paulinha, tamo junto. E aí, ela pegou, mandou uma mensagem pra mim. Aí eu falei pra ela que eu queria ir, que eu ia assim, tranquila. Aí tá. Passados uns dois dias, ela mandou outra mensagem dizendo assim pra minha tia, Olha, já tá feita a sua inscrição pro baile, já tá tudo certo. Tá, tudo tranquilo. Aí passou mais ou menos uns três dias, ela mandou uma mensagem pra mim. Ela falou assim, tia, tenho uma novidade pra senhora. A senhora tá preparada? Eu falei pra ela, olha, minha filha, você sabe que o coração é forte, né? Aí ela disse, olha, a senhora foi indicada pra ser uma das homenageadas no Baile dos Artistas. Então, eu falei pra ela, sério mesmo? Que legal. Né? Aí, ela disse, entra em contato com o Pedrinho, né? Que ele vai lhe explicar melhor, né? Aí foi que eu entrei em contato com o Pedrinho, né? Aí ele pediu, né, pra mim enviar foto, coisa e tal. Aí foi que ele foi me contar que seria uma surpresa, né? Mas, infelizmente, né? Eu tinha que pegar, né, algumas coisas comigo, negócio de foto, assim, algumas coisas. E aí, tinha disponibilizado as mesas, né? Pra me levar meus convidados e coisa e tal. Aí, eu peguei e falei pra ele, assim, olha, não tô acreditando. Ele disse, não, não se preocupe, que só vai cair a ficha só no dia mesmo. Legal. É que cai a ficha. Aí foi assim, né? Eu convidei, né? Claro, os meus filhos, né? Coloquei lá no grupo, pessoal, tipo, pudesse ir, coisa e tal. Porque a minha filha mora lá próximo de Salinas, né? Pra ela já é mais difícil, mas ela conseguiu vir. Legal, legal. E aí, a gente foi pra lá e foi assim, maravilhoso, né? E aí, pra minha sorte, eu ainda recebi o troféu da mão do Rolão, né? Sim, o Rolão, Rolão. Uma missão maravilhosa. Que tu queres mais do que o Rolão na tua vida. Rolão, que, inclusive, no episódio dos ampliados que você não pôde, ele teve presente aí com a gente. Veio com o grupo dele, Cabanos, que foi aqui no Pachuba, ele participou, veio com o Cabanos e tal, o grupo dele. E ele que entregou premiação. É, porque ele foi eleito o Príncipe Consorte, né? E ele tava entregando, né? Legal. Os troféus, né? Legal. Pros atores homenageados. E aí, foi assim, muito bacana. Uma festa maravilhosa, né? Foi lá na Assembleia Paraense. Uma festa ótima, muito bem organizada. Uma festa maravilhosa. Foi tão boa, tão boa, tão boa. Que a gente saiu de lá depois que terminou tudo, sabe? Sim. Isso porque o segurança foi pedir gentilmente. Que a gente precisava deixar o recinto, né? Porque a gente tinha terminado, né? E foram literalmente expulsas. Convidadas a se retirar. Convidadas a se retirar. E foi assim, maravilhoso, sabe? A gente... Foi assim, uma oportunidade que eu tive. Meus filhos, todos morando um longe do outro, né? A gente se reunir, a gente está ali tudo em família, né? Meus filhos, meus netos, minha irmã, minha sobrinha. Só o Renatinho que não pôde ir porque ele estava de plantão, né? Certo. Estava de plantão aí, ele perdeu. Melhor da festa, né? Certo. Olha aí, Renatinho. Mas agora ele está assistindo. A homenagem de hoje, ele está vendo lá. Estamos juntos. E aí, foi assim, maravilhoso, né? Legal. Foi tão bom, tão bom, que a gente chegou em casa quatro horas na manhã. E essa sensação desse reconhecimento? Como é que foi para ti com o artista, com a pessoa, com a mulher, com a mãe? Como é que foi para ti e tal? Porque, enfim, eu não consigo imaginar e tal, mas como é que foi para ti? Olha, é uma sensação, assim, muito boa, sabe? Tu fica assim, pensando, tem horas que para para pensar assim, será que isso é possível? Será que aconteceu de verdade mesmo? Que legal, que legal. Porque, pensa bem, né? Essa trajetória todinha aí, né? Vem de lá, de Moaná, começou com uma brincadeira ali dentro da escola, né? Aí, começa a ter conhecimento aqui na área, começa a ter noção, aí conhece um aqui, aí faz uma coisa aqui, faz uma coisa aqui, aí chega nesse patamar aqui, né? Primeiro o baile dos artistas, agora a Silvia e o Romero. Olha aí, moleque, é muita moral. É muita moral, mano. Melhor do que isso, só sair camarão, mano. Ah, sair o camarão, sair do bom camarão. Ah, sair de 30 e camarão de 50. Olha só, poxa, amigo, obrigado aí pela moral que você está me dando. Valeu, meu Deus. Nossa, rapaz, olha, lembra daquela noite lá no Albaita Comédia, lá no Vale Vento? No Vale Vento, que a gente se encontrou lá, né? Que foi muito legal também ali, aquela noite ali foi muito divertido. Maravilhosa. Albaita Comédia é um negócio, assim, que me faz muito mal não ter com tanta frequência. Mas como tu, como produtora, como artista, entende os meus motivos de não fazer isso sempre. Com certeza, mas com certeza, isso daí não é só contigo que rola, não. Mas assim, mas no momento certo tem acontecido sempre, tem sido um show maravilhoso e tal. Legal, muito legal. Ele lá, e primeiramente eu queria te agradecer muito. Primeiramente não, mais uma vez eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui no meu programa. Espero muito que você tenha gostado da nossa dinâmica, da nossa conversa. Maravilhoso. O nosso programa hoje é um número de número 29, então a gente está no comecinho, estamos encaminhando e tal. Então, ter pessoas como você aqui no nosso programa só engrandece o nosso know-how, só engrandece o nosso programa. Então, muito, muito, muito obrigado, tá? Eu queria te pedir duas coisas. Primeiro eu queria te pedir, primeiro eu queria te pedir antes, né? Eu queria que tu deixasse uma palavra, um conselho, uma ideia pra essa molecada da arte mais nova, saca? Assim, pra mim, que serva pra mim também esse conselho, que serva pra uma galera das artes assim, que, tipo assim, não vê as coisas dar certo, tá ligado? Que tem vontade de desistir e tal, pá. E que se tu tivesse desistido, não teria essa homenagem toda e tal. Então, eu queria que tu deixasse uma palavra pra essa galera, pra essa molecadinha aí, que, como tu falou, não tem uma base tão grande como as pessoas do teu período tiveram e tal, mas que são artistas, que estão escrevendo, estão compondo música, a galera do rap, a galera da dança, a galera da música, a galera da comédia, que, infelizmente, a galera das mídias sociais, né? Que, infelizmente, não estão vendo essa valorização e estão sentindo muita vontade de desistir e tudo mais. Eu queria que tu deixasse uma ideia pra essa galera aí. Olha, primeira coisa, Silvio, é a gente não desistir, né? Diante das dificuldades, né? A gente sabe que a própria vida, ela já é uma arte, né? Você acordar, você levantar, você lutar pela sua sobrevivência no dia a dia, já é uma arte, né? E você focar no seu objetivo, né? Porque você sabe que nada vem fácil, né? Então, tudo que a gente consegue é com sacrifício, é com dificuldade, né? A gente não consegue nada com facilidade, né? Eu te falo isso com conhecimento de causa. Porque quantos anos que eu comecei, né? Desde a década de 90. Por aí, tu tem uma ideia, né? E, às vezes, as pessoas chegam pra mim e dizem assim, Ah, se eu fosse tu, eu... Pra te ter largado isso. Pra que que tu queres isso? Vai adiantar alguma coisa? Vai te dar alguma coisa? Porque a gente não trabalha só pelo dinheiro. Tu tem que trabalhar por amor também. Eu, se fosse depender da arte, eu já tinha morrido de fome. Mas, se você focar que é aquilo que você quer, que o que você tá fazendo, você não tá prejudicando ninguém, vai em frente. Sabe? É difícil, mas não desiste. Quem dera que tudo fosse fácil na vida? A vida seria um mar de rosas. Porque, na verdade, na verdade, a vida, ela não é tão complicada. São as coisas que acontecem que complicam. Mas, se você procurar lutar pelo seu objetivo, você consegue. Eu não vou dizer pra ti que eu sou uma grande atriz. Eu sei que eu sou uma atriz, eu tenho consciência disso. Mas, eu posso dizer que tu é uma grande atriz. Não sei se um dia eu vou chegar lá na Globo. Quem sabe, né? Já cheguei lá no salão da Assembleia, mano. Eu só passava no ônibus lá na frente. Eu já consegui chegar lá, já entrei lá. Subi no palco, fui homenageada. Já subi lá naquele palco. Então, são coisas que acontecem na nossa vida, mas que a gente tem que persistir. A gente não pode desistir. Entendeu? Então, pra esse pessoal que tá começando, vai em frente. Um dia o resultado vem. Esse negócio de se ligar em vícios, em drogas, em coisas que só vão te trazer prejuízo. Faz isso não, sabe? Estraga a tua vida. Tem tanta coisa boa que você pode fazer. Sabe? Então, vamos focar no que é bom. Por mais que você esteja triste, que você esteja todo rasgado por dentro. Mas, se você encontrar o seu colega lá, dá um abraço nele. Leva uma palavra amiga, sabe? Porque, às vezes, a gente pensa que só nós temos problemas. Mas, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai ver que tem pessoas que estão numa situação muito pior do que a nossa. Às vezes, você vê uma pessoa saudável que acha dificuldade em tudo. E você encontra uma pessoa que tem uma deficiência, que tem mais agilidade e mais força de vontade do que aquele lá que tem todos os membros, que tem uma saúde boa. Sabe? Então, são pequenas coisas que, se você for juntando no seu dia a dia, você vai enxergar coisa muito maior lá na frente. Entendeu? Certo. Certo. Fica aí as palavras. Inclusive, me serviu também. Obrigado. E, antes de a gente finalizar, a Parmíria, posso chamar ela daqui a pouco? Pode. Então, olha lá, meu diretor. Primeiro, deixar aqui na minha, primeiramente, muito obrigado a todos vocês. Não, deixa nessa geral aqui, por favor, meu diretor. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que vieram assistir esse vídeo até aqui. Valeuzão. Você que veio por conta da nossa convidada, seja bem-vindo, fique à vontade. Nosso programa é de número 29. Então, quer dizer que tem mais de 30 programas aí, porque tem os extras para você assistir. Músicos, pessoas da comédia, da comunicação, radialista. Enfim, tem bastante programa legal para você assistir. Você que não se inscreveu no canal ainda, te inscreve aí. Poxa, é de graça. Lila, pede para o pessoal se inscrever no canal. Gente, se inscreve no canal. Olha, papo zero. É tudo de bom. O Silvio, esse garoto maravilhoso. Eu lhe parabenizo, viu, Silvio? Muito obrigado. Pelo seu programa, pela iniciativa que você teve de criar esse programa. De dar a oportunidade aos artistas em todas as áreas que cada semana você traz um convidado. E isso é maravilhoso. Poxa, obrigado. Isso é maravilhoso. Quem dera que um terço fizesse isso, gente. Pode ter certeza, Amanda, que eu não ia fazer mais outra coisa na vida, a não ser fazer chat contigo. Pode crer. Muito obrigado. De verdade. De verdade mesmo. Obrigado pelas suas palavras, pelo reconhecimento. Vindo de você, uma pessoa que eu sou fã, é maravilhoso ouvir isso e tal. E repetindo mais uma vez, você ainda não se inscreveu por quê, mano? É de graça. Só rola aí para baixo e clica lá e inscrever-se. Toda semana. Toda segunda e toda quinta, tá? E agora me joga nessa aqui, meu diretor, agora. Porque é o seguinte, pessoal, agora eu quero que vocês recebam, tá? Aqui no palco. Não é mais, tá? Lila, que está aqui agora. Agora você vai receber. É, ainda vou fazer os agradecimentos. Ah, então vamos voltar, diretor. Ainda não foi, ainda não foi. Primeiro, porque vamos finalizar com a Parmira, tá? Então, primeiramente, Lila, fique à vontade, faça suas considerações finais, seus agradecimentos. Se você quiser deixar algum recado, quiser ler o nome da tua galera aí. Porque é o seguinte, JP, esqueci o nome dele. O Renato me falou que a Lila é a pessoa que mais tem afiliado que ele conhece. Cheia do afiliado essa mulher. No dia das crianças é muito presente para dar. São todos adultos já, não tem mais nenhum pequeno. Não tem, não tem mais presente, acabou essa fase. Mas era uma galera de afiliado, não é? Então, fique à vontade para mandar abraço para os afiliados, para a sua família, para todos, para os seus apoiadores, patrocinadores. Fique à vontade. O melhor foi é seu. Eu quero agradecer, primeiramente, você, Silvio, pelo convite. Para mim, foi uma honra muito grande poder estar aqui com você, né? Conversando, trocando essas ideias, né? Quero agradecer a todos os que assistiram o nosso programa, né? Os meus familiares, né? Meus filhos, meus netos, né? Que eu tenho certeza que assistiram. Os meus amigos, gente de Belém, a minha amiga que está lá em Portugal, né? Meus colegas de trabalho, né? Galera, todos vocês com quem eu convivo no meu dia a dia, né? Que eu passei o link, que estavam me cobrando, né? Desde o dia que eu mandei lá a arte que vinha para cá, né? O pessoal que está curtindo no Facebook, as minhas postagens, né? Muito obrigada a todos vocês, gente. Muito, muito obrigada. Olha, todo mundo mora aqui no meu coração. Meus filhos, Débora, Tiago, Fernando, que eu não sei se está assistindo, não sei se está trabalhando. Mas vai ver depois. É, depois pode ver o meu sobrinho Adriano, meu sobrinho Portiço, que trabalha lá no Líder também, né? Que ele disse, poxa, tia, eu não vou poder assistir. Não, depois estou assistindo, tia, calma. Vai estar disponível para essa galera. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer a Paula, né? Pela oportunidade, né? Pela confiança que ela tem no meu trabalho. Eu agradeço muito a ela, né? Isso tudo que está acontecendo, esse reconhecimento tudinho, né? Ela tem muito a ver com isso, né? Ela também é responsável, né? Por muita coisa que acontece na minha vida. E eu agradeço muito ao Crônica do Norte, a toda a galera do Crônica do Norte que eu sei que estão assistindo. A minha grande amiga, Áurea Santana, que eu amo de paixão. O meu professor Augusto Neves, né? Por todo o ensinamento que ele me repassa nas nossas aulas, meu colega de trabalho. E, assim, não tenho palavras para agradecer a todos vocês, tá? Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, meus amigos que estão lá em Belém, que estão assistindo, né? A galera toda que eu passei o link. Pessoal, muito, muito, muito obrigada, tá? Do meu coração. E obrigado a você também, Silvio. A hora que você quiser levar mais um bate-papo, pode ficar à vontade. É nóis demais, Lila. A gente... Estou pronta para a gente fazer maluquice aí na cidade. É nóis, vamos para cima. É nóis, vamos para cima, Lila. Tu sabe, né? Diz que doido com doido se entende, né? Então, vamos... É, muito bom. Muito, muito, muito obrigada a todos. Muito bom, Lila. Muito obrigado mais uma vez. Conte comigo, viu, Lila? Quando você tiver trabalho para lançar, as paradas, a tua peça, evento, tudo que estiver lançando. Eu estou aqui toda segunda, toda quinta. Tu pode mandar no meu WhatsApp. Ô, Silvio, avisa aí que de atal vai ter uma parada para cada um. Você pode mandar aqui. O espaço aqui é nosso. Tu sabe que é nóis demais. Inclusive, os próximos lançamentos também do Cônica do Norte, o espaço está aqui, está aberto. A pauta é nossa. Vocês podem vir, está lançando aqui no nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado, tá? E agora eu posso, agora já? Posso anunciar? Só. Então, primeiramente, muitos aplausos para Lila e Marques. Senhoras e senhores, aplausos. Muito obrigado. E agora, né? Agora eu tenho a honra de apresentar aqui para finalizar a nossa entrevista de hoje uma grande amiga minha que eu já conheço aí de outros carnavais, de outras datas. Eu quero saber se está atualizado, o que atualizou aí nessas histórias, tá bom? Recebam agora com aplausos a minha amiga Parmira. Um aplauso aí, meu diretor. Amiga Parmira, tudo bem? Fica e senta de aí, minha amiga Parmira. Tudo bem? Boa noite. E aí, Silvio? Tudo bom? Como é que tu está, pequeno? Ah, eu estou bem. Estou bem. Como é que você está, minha querida? Olha, rapaz... Senta aí, mulher. Olha, vou até falar uma coisa. Diga. Eu estou, assim, um pouco cansada, sabe? Eu estava numa reunião. Sim. Porque, como tu sabe, né? Depois, assim, dei muito perrengue que eu já passei na minha vida. Eu consegui me formar, né? Eu sou uma dutura divulgada, né? E agora, mano, tu sabe o que é que eu faço? Eu luto pelas minhas amigas. Luto pelas tuas amigas? É. Que é para elas não passarem na vida tudo que eu passei. Sim. Olha, eu era casada com um homem que ele era um traste. Sim. Tu sabe aquele jumento? Hum. Ele era pior do que um jumento. Chego. É triste, mas eu estou rindo. Desculpa, Parmira. Olha, depois que os filhos cresceram... Mano, eu tinha uma penca de filho. O homem não queria outra coisa na vida dele, eu não sei fazer filho. Sim. E aí, depois que as crianças cresceram, né? Cada um tomou um rumo na vida, né? E aí, tu sabe o que eu fiz da minha vida? Não. Eu estudei. Eu me formei. Legal. Né? Hoje eu sou uma mulher empoderada. Legal. Né? Ó, como tu pode ver... Uhum. A elegância em pessoa. E aí, eu hoje ajudo minhas amigas. Tuas amigas? É, porque tu... Que passaram na mesma situação. Tu sabe por quê, mano? Tu acha que é fácil a criatura viver o tempo todo lá, recebendo ordem do traste? Não. Relando lá, barriga no tanque, no fogão? Não, mano. A mulher tem que se empoderar. Mulher tem que estudar. Mulherada, larga de ser besta. Estude. Seforme. Conquiste a sua independência. Faça que nem eu, gente. Olha, hoje, hoje é que eu tô. Eu vim visitar o Silvio aqui, meu grande amigo. E se eu tivesse continuado lá no sítio? Eu não tinha me evoluído. Tu já pensaste o que é vinda e pô, pô, pô? Duas horas da madrugada pra chegar aqui em Abaité? Pra estudar, pra cursar uma faculdade? Não é pra carqueir um, não, meu parceiro. Não. Mas tudo tem que ter sacrifício. A única coisa que tu ganha, der graça, é chuva quando cai na tua cabeça. Muito bom. Tu já viste o preço do açaí? Eu não tenho visto. Quanto é que tá açaí agora? Olha, vou até falar uma coisa. Lá no sítio a gente já não acha. Camarão, então, mano. Tu não arruma nem país, cara. E aí, quando eu chego lá no Líder, mano, pra comprar o açaí. Tu sabe quanto é que tá no Líder? Vinte e cinco, um, tu. Meu Deus. Mano, eu chego lá, eu olho o lado daquele barcão, assim, ó. Aí, choro, 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 choro. Aí, o estômago fala assim pra mim. E aí, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Aí, eu faço a mão assim. Tá bom. Venceu. Aí, eu levo uma garrafinha. Aí, eu tenho que... Sabe aquele escálicezinho de dose que o papudinho usa? A media dosezinha? Sim. Eu vou dividindo, assim, aquela dosezinha, mano. Que é pra poder durar. Pra render. Mas, isso tudo, eu só consigo. Por quê? Porque, agora, eu tenho um bom emprego. Eu tenho uma posição. Porque, se eu tivesse desistido do meu sonho, hoje, eu não era parmeira. Eu continuava lá, morando lá, na cabeceira do rio Sarapucuara. Eu não tinha que ter conhecido. Não tinha feito amizade contigo. Né? Então, pessoal, não desista. Você mire no meu exemplo. Se você não tiver um espelho lá dentro da sua casa, você se lembre de parmeira. Se lembre de parmeira. E, qualquer coisa, vocês podem pedir meu contato aqui, possível, Romero, que ele passa pra vocês. Se vocês estiverem lá na casa de vocês, passando por abuso do traste lá do marido de vocês, me avise. Que eu vou dar um jeito nesse cabra. Pode contar comigo, viu? Parmeira, de lá e marquem, senhoras e senhores. Aplausos! Então, é isso aí. Lila, muito obrigado. Moedon, tudo arrepiado, de verdade. Adorei. Muito, muito, muito obrigado. Tá bom? Tá bem tardão aqui. Tomei bastante seu tempo. Muito obrigado. Todo mundo, todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Esse programa até aqui. Meu diretor JP, valeu. Tamo junto sempre. E, ah, e pra quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que é? Instagram, Lila Marques. Arroba Lila Marques no Instagram. É, Lila Marques. E, preciando agora, quais são os planejamentos de 2024, Lila aí? Olha, eu, como eu te falei, né? Vou fazer essa participação desse projeto do Matintando. E vamos ver daqui pra frente o que vai acontecer, né? Porque depois lá de Belém e agora de Silvio Romero, né? Eu já tô até preocupada quando eu sair daqui, né? Será que eu não vou precisar de um segurança? Olha só. Pra me levar lá pro São Sebastião, porque o cara vai pensar que essa mulher tem dinheiro. Tá chegando aí, Granada. Vou já, dá, vou. Então, um outro ataque, você vai querer me cobrar uns 30 reais pra me levar. E eu já tô até preocupada. Boa demais, boa demais. Pessoal, muito, muito, muito obrigado. Papo Zero volta segunda-feira, tá? A gente já partiu de 8 horas da noite. Depois, na próxima quinta, estaremos aqui. Lila, quer deixar mais um recadinho? Tá, acabou? Estamos ótimos. Só quero, mais uma vez, agradecer a você e agradecer a todo esse povo aí que assistiu a nossa live. Espero que tenham gostado aqui do nosso bate-papo, da nossa brincadeira. Foi maravilhoso, todo mundo adorou, com certeza. Um abraço lá pra sua mãe, viu? Tá assistindo a gente. E lá pra sua esposa, diga pra ela não ficar com ciúme. Não, não, ela tá ligada. Pra ela não ficar com ciúme, porque... Mulher de artista. Diz que o olho não vê, o coração não vê. Muito bom, pessoal. Eu gosto desse. É, mas aí depois que desligar as câmeras, né, aí... Então vamos nessa, então. Falou, pessoal, valeu. Valeu, boa noite.